Estão presentes, de forma remota, os deputados doutor Elita Arquínio, deputado Roberto Andrade, deputado Guilherme da Cunha, deputado Fernando Pacheco e, presencialmente, nosso querido amigo relator, deputado Cássio Soares e deputado Zé Guilherme. Agradeço a presença de todos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa-se a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada, solicita a sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e também em audiência de convidados ouvir a senhora Cátia Regina de Oliveira Rocha, diretora da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, para prestar esclarecimento sobre os recursos repassados pelo governo estadual aos hospitais filantrópicos para o tratamento de pacientes com Covid-19 em todo o nosso Estado de Minas Gerais e também o senhor Juvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios, para prestar esclarecimento sobre os recursos repassados pelo Estado aos municípios, em especial para a aplicação de leitos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A presidência acusa o recebimento dos seguintes correspondências. Oficio do senhor Juliano Estandislau Lacerda, superintendente regional de saúde de Manuaçu, encaminhado a esta comissão dentro do prazo determinado no dia 11 de maio de 2021, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 8.503 de 2021. Oficio da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento da comissão número 9.012 de 2021. Oficio do senhor Ricardo Almeida Viana, vice-presidente no exercício do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento da comissão número 9.013 de 2021. Também o ofício do senhor Julvão Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios, prestando informações relativas ao requerimento da comissão número 9.016 de 2021. Cinco denúncias encaminhadas pelo e-mail da comissão solicitando a apuração de casos de furafilas da vacinação. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesma, o requerimento do nobre deputado Cássio Soares. O deputado que a subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado ao ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, requisitando informações a serem emprestadas no prazo de cinco dias úteis sobre o detalhamento das despesas de saúde não contempladas para o mínimo condicional e que o governo alega ter aumentado em 6.65% em 2020. Indagos, deputados e deputadas. Ok. Como vota o nobre deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Como vota o nobre deputado Eli Tarquinio? Voto sim, senhor presidente. Deputado Roberto Andrade? Sim, presidente. Deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, senhor presidente. O Ulisses Gomes, voto sim também. O requerimento está aprovado. Indagos, deputados, se há mais alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo. Requerimentos, ok. Passe-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência de convidados. A presidência convida a domar assento a esta mesa, presente aqui no nosso auditório, o senhor Juvan Lacerda, presidente da Associação Mineiro de Municípios, informa que a senhora Cátia Regina de Oliveira Rocha, diretora da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrófes de Minas Gerais, participa desta reunião de forma remota. agradeço a disposição de vossas excelências. A doutora Cátia, logo em seguida, participará. Agradeço a presença e a disposição em contribuir conosco. E, de forma especial, também aqui, o senhor Juvan, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui. Bom, neste momento, a presidência passará a palavra para o senhor Juvan, presidente da Associação Mineiro de Municípios, que disporá de até 20 minutos para as suas explanações. Solicita aos membros da comissão interessados em fazer o uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Informa aos parlamentares que, conforme acordo de procedimentos, o relator disporá de até 20 minutos para seus questionamentos. Os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos e os membros suplentes, até 5 minutos para as suas indagações. Será facultada a réplica aos parlamentares por até 3 minutos. Tudo certo, senhor Juvan? Está à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Primeiramente, eu quero cumprimentar aqui o deputado Ulisses, que preside essa reunião da comissão. E, na sua pessoa, estendeu o cumprimento aos demais deputados. Deputado Castro, deputado Zé Guilherme, chegando aqui agora o deputado Bartô. Tem alguns assistindo remotamente, que eu vi ali o Roberto Andrade. E o... Quem que é o outro que está? E o Eli está aqui. E o Roberto, Guilherme. Tá, uma alegria para mim poder estar aqui. Eu queria estar... Eu gosto de estar aqui na Assembleia. É sempre uma alegria para mim estar entre os senhores aqui, porque nós estamos nessa luta da defesa dos municípios e a gente conta com a Assembleia como parceira nossa nesse trabalho. Hoje não é um dia de muita alegria de estar aqui, porque estar aqui na CPI, muito embora eu esteja aqui como colaborador, não estou sendo investigado, graças a Deus, que não dou motivo para isso, mas existe uma CPI para investigar os fura-fila da questão da pandemia e, pelo jeito, o assunto se estendeu para outras áreas que são também de respeito, que dizem respeito aos municípios. E, quando diz respeito ao município, nós estamos aqui para poder prestar os esclarecimentos. O que for que a gente tiver conhecimento a respeito, nós vamos estar falando, porque eu respeito as leis, eu vejo que a CPI é um instrumento muito importante criado no nosso ordenamento legal para poder a gente apurar fatos contrários à lei e aqui, vossas excelências, como responsáveis pela fiscalização dos atos do governo, cumprindo o papel com responsabilidade de fazer esse trabalho. e eu estou aqui à disposição com esse tempo aqui para poder responder as perguntas que o senhor tiver, o que eu tiver para responder, eu respondo, o que eu não tiver também não vou inventar nada aqui, já falo que não sei ou que não é, e à disposição dos senhores para auxiliar em algum esclarecimento que eu possa contribuir. Sim, senhores. Obrigado pela sua disposição. Eu passo a palavra ao nosso nobre relator para iniciar sua participação. Muito boa noite, presidente e deputado Ulisses Gomes. Muito boa noite, nosso presidente da Associação Mineira dos Municípios, Gilvã Lacerda. Vossa excelência, muito bem-vinda. Bem-vindo na condição de colaborador, de convidado desta comissão parlamentar, presidente Gilvã. Ainda mais representando os demais 852 prefeitos dos municípios mineiros. Que, sem sombra de dúvida, tem uma responsabilidade muito grande, cada qual com o seu município, de poder atuar, levar soluções para cada mineiro e mineira que vivem nesses municípios e passam suas dificuldades. São dificuldades diversas. Cada região tem a sua peculiaridade. Afinal, minas são muitas. E nessa circunstância, presidente Gilvã, nós temos que uma das maiores dificuldades que a população mineira enfrenta, ela é universal. Essa dificuldade, ela tem em todos os rincões do nosso Estado de Minas Gerais. E é a ausência, ou pelo menos a deficiência, a falta de assistência na saúde pública do nosso Estado de Minas Gerais. Aproveito aqui para cumprimentar o deputado Zé Guilherme, colega deputado Zé Guilherme, ao deputado doutor Elita Arquínio, deputado Roberto Andrade e o deputado Guilherme da Cunha, que estão participando de maneira remota também. Com esse preâmbulo, presidente Gilvã, nós temos aqui na CPI dois escopos de apuração, conforme requerimento inicial da Comissão Parlamentar de Inquérito. Num primeiro momento, nós tínhamos por competência e obrigação apurar a questão da vacinação desordenada de servidores do nível central da Secretaria de Estado de Saúde. Fizemos diversas oitivas, tratamos desse assunto exaustivamente, com muito zelo, muita responsabilidade, para que não incorrêssemos em nenhum tipo de injustiça com servidores públicos estaduais. Sempre foi dito aqui na CPI de que todos nós temos direito à vacinação. Não é intento, não é vontade nossa deixar ninguém para trás, mas cada qual tem a sua hora, cada qual tem o seu momento. E o segundo pilar da existência dessa CPI, presidente Gilvã, é a gente apurar e investigar também os recursos aplicados pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, no combate à pandemia de Covid-19 no nosso Estado. Temos diversos relatos do não cumprimento de recursos constitucionais para os municípios mineiros. e de forma também responsável, também justa e sensata, nós estamos fazendo essa apuração, passo a passo, para verificar se houve falha também na condução da Secretaria de Estado de Saúde, do governo do Estado de Minas Gerais, no combate à pandemia de Covid-19 no nosso Estado. Diante disso, é flagrante já de que o governo do Estado não cumpriu, no ano de 2020, o mínimo constitucional de investimentos na área da saúde. Isso é, inclusive, uma prática reiterada. Não é simplesmente deste ano, mas nós temos que levantar essa questão de que, no ano da pandemia, o governo do Estado de Minas Gerais deixou de investir, de acordo com os nossos cálculos, quase um bilhão de reais em saúde no ano de 2020, que foi o ano praticamente todo acometido pela Covid-19, pela pandemia de Covid-19. E, além disso tudo, nós temos também ciência, notícias, manifestações dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado, de que o governo de Minas Gerais tem uma dívida com os municípios mineiros na área da saúde. São dívidas diversas. E, talvez, ou com certeza, esse é o motivo maior do convite à V. Exª para que esteja compondo aqui essa bancada e trazendo informações. Informações que, certamente, serão precisas e serão de muita valia para a conclusão da nossa Comissão Parlamentar. Diante disso, meu caro presidente Juvan, nobres colegas, assessoria, em resposta ao requerimento número 9.016 dessa CPI, que solicitou informações acerca de possíveis atrasos nas transferências dos recursos devidos pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios e hospitais filantrópicos, bem como acerca da ocorrência de repasse parcial pela Secretaria de Estado de Saúde dos valores oriundos do Ministério da Saúde destinado ao pagamento de diárias de leitos de UTI COVID-19, a Associação Mineira de Municípios informou que há um atraso nas transferências de recursos que devem ser feitas pelo Estado aos municípios no valor de R$ 6,890,338,240,17. Pergunto, este montante já está auditado e é este mesmo o valor, presidente Juvan? Sim, senhor deputado, esse é um valor que não tem, que não diz respeito às ações de combate ao coronavírus, mas diretamente, mas que indiretamente consequência exerce também no combate, porque se você tem uma atenção básica bem estruturada, se tem uma rede de assistência farmacêutica bem estruturada, se o combate às endemias está bem estruturado e são as principais ações onde faltou o repasse desse dinheiro, com certeza impacta em qualquer outra ação de saúde no município. Esses valores foram levantados pela Associação Mineira de Municípios e certificados pelo Tribunal de Contas do Estado, hoje nós recebemos oficialmente do Tribunal de Contas a certificação desses valores e, como o senhor bem disse, não é só de agora do ano de 2020, isso já vem se arrastando de alguns anos, mas no ano de 2019 e 2020, mais da metade desse valor diz respeito a 2019 e 2020. aproximadamente 3 bilhões e meio desse valor aí é de 19 e 20. Então, esse valor total o Estado empenhou, processou, liquidou, mas não pagou e o município ficou alguns sem a condição de prestar o serviço porque não tinha outra fonte de recurso para poder tirar e prestar esse serviço e outros que conseguiram manter lá a farmacinha básica funcionando, conseguiram manter o combate às endemias funcionando, conseguiram manter o serviço de atenção básica funcionando, foi porque tirou dinheiro do recurso próprio que poderia ser investido em outras necessidades do município para poder cobrir essa despesa, enquanto o Estado se omitiu de fazer esse pagamento. Presidente Juvan, diante desse flagrante débito do governo do Estado com os municípios, como que está a tratativa com o governo do Estado, com a Secretaria de Estado de Saúde, é uma tratativa voluntária do governo para que possa pagar a participação de outros órgãos, o senhor pode nos precisar a quantas anda essa tratativa com o governo do Estado para que os municípios tenham o que é de direito, que são os recursos que lhes são devidos? Olha, deputado, quando nós fizemos a primeira negociação com o governo do Estado na questão do ICMS e IPVA, que os senhores foram testemunhas daquele flagrante crime que o governo anterior cometeu de invadir o caixa dos municípios e confiscar dinheiro, nós tivemos uma negociação saudável em que o governo do Estado se propôs a fazer, rapidamente resolvemos, tanto que eles assumiram o governo em janeiro, em abril nós já conseguimos assinar o acordo, mas ficou essa parte da saúde e essa parte da saúde que ficou lá, de lá para cá já tem um pouco mais de dois anos, além de não ter resolvido ainda o que ficou, acumulou de lá para cá um significativo valor, como eu já disse aqui e agora nós estamos na luta com o governo do Estado para poder resolver isso, eles estão abertos, falam que querem negociar, que querem acertar, muito assim, da parte do governador a gente sente uma vontade de resolver, mas a gente não vê isso acontecer enquanto parte para a parte para o vamos fazer acontecer mesmo, de sentar e definir as coisas, então o Tribunal de Contas estabeleceu um prazo para que o governo apresentasse uma proposta, Tribunal de Contas não, Tribunal de Justiça, à época o governo não apresentou, aí nós fizemos uma representação na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, teve uma primeira reunião e a Procuradoria deu um prazo também para o governo de 60 dias para poder sentar com a gente, alinhar esses valores e apresentar uma proposta. nós fizemos, corremos atrás da AMM, levantamos valores, fomos atrás do Tribunal de Contas, certificamos esses valores, oficiamos o Ministério Público, oficiamos a Advocacia-Geral do Estado, oficiamos a Secretaria de Estado de Saúde desses valores e estamos agora e estamos agora aguardando a manifestação da Secretaria de Estado junto com a AGE de como que vai ser a proposta de pagamento desses valores. Nós estamos nesse período, então nós vamos dizer assim, que nós estamos num período de carência com o governo devido a esse prazo que o Ministério Público deu, de 60 dias, que nós estamos na metade desse prazo aproximadamente, mas que, vencendo esse prazo, se não houver do governo uma proposta clara de pagamento e que seja uma proposta de pagamento viável, aceita pelos municípios, aí nós vamos tomar outras medidas mais sérias, mas que eu, sinceramente, estou acreditando que o governo vai apresentar uma proposta viável de pagamento. Muito obrigado, presidente Gilvan. E há quanto tempo que já se arrasta essa tratativa com o atual governo? Essa questão da saúde, ela começou assim, ganhar um corpo mesmo, foi no início desse ano. Até porque nós negociamos uma dívida bilionária com o governo e a gente sabe a situação que o governo pegou, então nós tivemos, vamos dizer assim, uma carência com o governo. Ele começou a pagar aquela dívida antiga que o governo anterior deixou de IPVA e ICMS de quase 7 bilhões de reais, está pagando em dia, tem cumprido essa responsabilidade dele, pagando o do mês e o do parcelamento, então nós ficamos esperando. Mas com o advento da pandemia, o ano passado, a coisa deu uma apertada para nós. E aí nós começamos, tivemos, município teve, nós temos que dar a César o que é de César, um socorro muito importante do governo federal em 2020. Veio dinheiro extra para a gente poder tratar da COVID especificamente e veio, nós conseguimos, junto à Confederação Nacional de Municípios, junto ao Ministério da Economia, uma manutenção dos valores do FPM no ano de 2020. Então, isso deu para a gente uma capacidade de planejamento, de organização, que a gente conseguiu passar o 2020 financeiramente equilibrado. Entretanto, a nossa grande preocupação é agora, porque o custo da saúde, em especial, tudo subiu. A gente sabe que gasolina subiu, energia elétrica subiu, o custo da cesta básica subiu, mas o custo da saúde subiu muito. Insumos, medicamento, mão de obra, está tudo muito caro. E os recursos que vieram o ano passado não estão vindo esse ano para os municípios. E esse dinheiro acabou, mas o custo da saúde não voltou ao preço que era em 2019. Então, nós estamos preocupados com o que vai ser isso. Então, por isso que nós fomos atrás do governo pedir socorro. Aí você fala assim, ah, mas o dinheiro que ele deve é dinheiro da atenção básica, é dinheiro da assistência farmacêutica, da epidemiologia. Ok, mas se ele estiver cumprindo com a gente nesses pontos e a gente não precisar tirar de recursos para colocar lá, nós vamos ter como socorrer outras áreas que vão necessitar nesse momento. Então, foi mais assim que se intensificou essa cobrança do governo do Estado foi do início do ano para cá com essa preocupação que nós estamos de manter o serviço de saúde, a receita não está subindo e o custo da saúde aumentou muito. Muito obrigado, presidente Gilvan. O senhor poderia, o senhor saberia nos dizer se durante a pandemia de Covid-19 houve demora nos repasses? Porque nós sabemos que, é claro, a burocracia ela é, infelizmente, imperiosa no nosso meio, no meio público, tem a burocracia que é necessária, mas às vezes exageradas. Mas nós sabemos que, durante a pandemia, muitas das respostas precisavam ser imediatas. Houve atrasos nos repasses por parte do governo, do Estado, aos municípios para o combate à Covid-19? O senhor tem informações se houve demora, atrasos? Quanto aos recursos específicos de combate à pandemia, eu não sei dar essa informação, não, se houve atrasos neles, não. Porque os recursos que são genéricos, que é os que a AMM acompanha mais de perto, que são os que atendem a todos os municípios, esses, a maioria vieram, foi do governo federal. Então, o acompanhamento nosso foi feito mais de lá. Os que vieram pelo governo do Estado, eles são mais específicos na média complexidade para a frente, ali nos hospitais, que é mais com as entidades filantrópicas, e alguns municípios que têm hospitais com polo regional. Então, esse não teve um acompanhamento tão próximo nosso, que ele era mais específico. A gente acompanha mais o que é genérico de todos os municípios. Perfeito, muito obrigado. O senhor sabe dizer, presidente Gilvan, qual foi o valor repassado pelo Estado para o custeio das diárias de leitos de UTI COVID-19 desde o início da pandemia? Esse também, deputado, ele enquadra nesse mesmo panorama que eu falei da resposta anterior. Então, a M&M não tem esse acompanhamento próximo desses valores. Presidente Gilvan, em reportagem divulgada no jornal Estado de Minas do dia 16 de março de 2021, o governador de Minas, Romeu Zema, admitiu que a rede de atenção à saúde do Estado entrou em colapso. A matéria diz ainda que naquele momento, segundo o governador, há ao menos 200 pessoas à espera de leitos de UTI. No seu entendimento, houve ineficiência na gestão e regulação por parte da Secretaria de Estado de Saúde para garantir os leitos em números suficientes para atender toda a demanda gerada pela pandemia, considerando que já tínhamos praticamente um ano de existência da pandemia no nosso meio. É que, em toda essa guerra que nós estamos lutando, houve falhas de muita gente, a começar lá do Comando Geral do Combate à Pandemia, que é o Ministério da Saúde, e até chegar às Secretarias Municipais de Saúde, porque nós estávamos lidando, estamos lidando com uma situação nova, que a gente não conhece. Mas, quem sou eu para poder apontar que houve uma falha específica aqui ou ali, nesse ponto. Mas, isso cabe mais para uma avaliação técnica, uma perícia específica, e que eu não me aventuro a fazer esse tipo de apontamento. Muito obrigado, presidente Juvan. Ficamos satisfeitos até o momento agora, presidente Ulisses, para que ouçamos os demais colegas e, eventualmente, sendo necessário, eu volto a fazer alguma intervenção. Muito obrigado, senhores. deputado Cássio. Indago os demais deputados, se alguém quer fazer uso da palavra, que nos acompanham virtualmente. Alguém escreveu? Deputado Zé Guilherme, à disposição. Dez minutos. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Ulisses, nosso relator, deputado Cássio Ares, e doutor Juvan, presidente da AMM. É um prazer revê-lo, encontrar-o aqui, né, essa força de Minas Gerais, que representa os nossos 853 municípios. E, presidente, eu sou um deputado que já fui nos 853 municípios das nossas Minas Gerais por muitos anos. Então, o nosso relator disse, as minas são muitas, as realidades são bem diferentes do nosso Estado, né, e a gente que conhece o nosso Estado sabe disso. Eu tenho um prazer imenso de ter nascido em Minas Gerais, todo dia pela manhã na minha página pessoal, não na minha página oficial, eu posto três imagens de cidades de Minas Gerais, de regiões, da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa culinária. Eu tenho um prazer enorme de andar por essas nossas Minas Gerais, né, e aqui em especial, sei que você conheceu meu pai, tinha casa em Moema, né, tratou muito tempo com você de perto. Mas, presidente, eu gostaria de uma reflexão seguinte, a pandemia foi um fenômeno mundial, assolou a humanidade, continua ainda, né, e o senhor tocou nesse assunto, nós não estávamos preparados para isso, ninguém no mundo estava preparado, ninguém, ninguém, nem os Estados Unidos, nem Alemanha, nem Suíça, ninguém estava preparado. Então, foi algo de muito novo que veio para nós e nos assolou de forma terrível. Eu afirmo aqui, presidente, que no ano passado, minha família, você sabe, eu tenho três irmãos, eu perdi três irmãos em três meses, muito forte. Então, a pandemia impactou muito de perto a todos nós, tenho certeza que todo mundo aqui tem um ente querido próximo, uma pessoa próxima que foi levado pela pandemia. E acho que nós temos que ter, assim, uma visão muito calma do tudo que vem pela frente. O senhor é um defensor dos direitos dos municípios mineiros, trabalha com galhardia, trabalha do dia a dia e é conhecedor profundo das necessidades dos nossos municípios. E tenho certeza, presidente Gilvan, de que a intenção do governador Zema sempre foi a melhor possível. Ele herdou um Estado com muita dificuldade, praticamente falido, e ele tentou recuperar esse Estado. O senhor também já disse aí que ele procurou parcelar um débito antigo, vem cumprindo com os municípios e tem esse débito da saúde. Eu acho que nós não podemos negar que o débito existe, porque ele existe. Eu acho que nós temos que dar, igual o senhor disse aí, um período para que nós podemos dar condições ao Estado de sanar como tem sido feito, tem sido aí uma conjunção de contas, até para saber esse valor exato, que o tribunal hoje passou às suas mãos esse valor, e para que a gente possa prosseguir aí nessa que eu acho que é o principal, presidente, é salvar vidas humanas. Isso que nós temos que focar é um direito do município cobrar, ter um dinheiro devido para eles. o senhor vem muito firme, muito forte, tomando todas as medidas para que isso aconteça, isso é muito importante, mas quero também deixar esse desenho aí desse quadro, é um quadro que foi pego todo mundo de surpresa, não é uma coisa intencional, não é uma coisa que foi feita por querer, e são condições que tenho certeza absoluta, que nós vamos vencer, nós vamos caminhar para frente, e vamos ter a certeza absoluta que vamos lá na frente atingir o nosso objetivo. E tenho certeza, presidente Gilvão, você que também como eu conhece todas as Minas Gerais, a gente sabe que dias melhores virão, com certeza absoluta, dias melhores virão. O ano passado foi diferente desse ano, porque no ano passado o governo federal socorreu de sobremaneiro os municípios, esse ano não foi feito isso, até porque o embate político, que o orçamento também da União não tinha sido aprovado, então ele não podia repassar uma série de fatores que contribuíram para isso. Então eu quero perguntar ao senhor, o senhor que é presidente da Associação Mineira dos Municípios, qual é a sua visão daqui para frente, especificamente, no combate à pandemia, onde nós podemos chegar, visto que há uma previsão de que até outubro os mineiros estejam vacinados, maiores de idade, óbvio, estejam vacinados, o que o senhor espera desse nosso quadro que se avizinha daqui para frente e quais as medidas que o senhor acha necessário que sejam implementadas para que a gente possa caminhar no combate à pandemia? Senhor deputado, muito bem lembrado aí, do seu saudoso pai, coronel Zé Guilherme, o senhor falou, me veio à memória que muitos momentos da minha infância dele lá em Moema era uma pessoa que quando chegava lá era uma celebridade que chegava na cidade para a gente poder receber lá e ele estava sempre lá com a gente, muito bom essa lembrança. Pois é, deputado, o que nós precisamos daqui para frente, como o senhor bem disse, a gente sabe que o Estado, o Governo do Estado, a Secretaria de Estado, o próprio Governo Federal, os municípios fizeram o que puderam lutando contra um inimigo desconhecido para poder estruturar, estruturou a rede, Minas aumentou consideravelmente o número de leitos, eu até vejo que isso é um ganho que nós vamos ter pelo preço alto que nós estamos pagando de vidas de tantos cidadãos, de tanto sofrimento, de tantos mineiros. Eu tive, fui contaminado pelo vírus em janeiro, eu sei o que é sentir o peso dele, perdi entes e amigos queridos para ele também, mas estamos aqui seguindo. e esse legado que vai ficar da estruturação da rede de saúde, principalmente no tratamento intensivo, isso foi muito bom. Então, eu vejo que daqui para frente o que nós temos que fazer? Focar em manter esse tratamento, dar condição para os hospitais que foram estruturados de manter essa atividade funcionando, porque a gente sabe que o grande desafio na saúde não é implantar um serviço, é manter um serviço, o custeio do serviço de saúde é muito maior do que a implantação de qualquer serviço de saúde e o principal, focar na vacinação. O governo federal está responsável no plano nacional de imunização, mas o governo do estado também já está se movimentando para poder comprar vacina, para poder fazer um movimento a hora que puder é isso dentro do plano nacional de imunização, porque nós já vimos, nós podemos ver uma sensível diferença depois que a vacina está chegando nas faixas que foram vacinadas. Lá na cidade pequena a gente vê mais forte ainda. Então, pela minha cidade, onde eu fui prefeito, ela tem 7 mil habitantes e nós vimos um impacto muito positivo da vacinação nas faixas que foram vacinadas, diminuiu consideravelmente o índice de contaminados e quando contaminados o índice de hospitalizados e quando hospitalizados o índice de óbito. Então, isso é muito bom. E lá dá para a gente ter uma noção boa, porque a minha cidade ela tem uma atividade comercial um tanto diferente que o povo viaja muito pelo país. então, nossa gente sai, vai pelo país inteiro, então chega todo tipo de cepa lá. Então, com a vacina chegando, nós tivemos um congelamento daqueles números. Numa cidade de 7 mil habitantes nós chegamos a ter 140 casos ativos. É muito isso, isso é muito. Hoje nós estamos com 11, se não me engano, e nenhum internado, nenhum precisando de procedimento hospitalar. Então, isso é muito bom. Então, o foco que eu vejo é isso, manter a estrutura que foi ampliada de atendimento, de tratamento intensivo principalmente, custei para isso e vacina no braço do povo para a gente poder vencer essa guerra. Você usa o uso da tréplica, deputado? Não, não, presidente, me sinto contemplado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Roberto Andrade. Presidente, Ulisses Gomes, nosso relator, deputado Cássio, José Guilherme, deputados que estão remotamente, senhor Gilvan, presidente da EMM, nosso convidado. Gilvan, eu gostaria que você nos esclarecesse melhor essa questão dessa diferença, o dinheiro que o Estado, pressupostamente, está tentando negociar com o Estado, você disse que só no início do ano que a EMM procurou entrar no acordo com o governo de Minas para receber esse recurso atrasado. Disse mais, disse, inclusive, em função da boa relação com a Associação Mineira do município, se não foi boa relação, me perdoe, já tenho usado a expressão errado, que a Vossa Excelência disse, que o governo de Minas atual tem com a Associação Mineira do município, que tem, inclusive, feito um acordo com a Associação Mineira dos municípios da dívida atrasada do governo anterior. Eu não tenho hábito aqui, presidente Gilvan, de ficar olhando para trás de administrações passadas, a gente olha para frente. quem vai fiscalizar as contas passadas é o tribunal de contas, a gente quer que o Estado ande para frente e aqui já faço reconhecimento do seu trabalho frente à Associação Mineira do município, tanto nesse acordo quanto nas administrações dos governadores em defesa do município. Você realmente foi, fez a diferença à frente da Associação do município. Bom, voltando ao meu questionamento, a própria Associação Mineira do município, mediante ao quadro sanitário que o Estado que o país passava. Mediante o bom relacionamento que a Associação teve com o governo do Estado em receber uma dívida do governo passado, você disse que só no início do ano vocês procuraram o governo do Estado para iniciar uma negociação, agora para receber uma dívida que parte dessa dívida também é do governo anterior, correto? É do governo anterior, não sei se é só dos quatro anos do governador documental, você tem quatro anos do governo Anastasia, do governo AES, enfim, são dívidas anteriores, mas essa dívida não é só dos dois do ano do governo Romeu Zema. E parece que existe um prazo, eu queria que o senhor explicasse melhor, inclusive legalmente a questão desse prazo, se esse prazo dessa negociação, desse acordo, você falou que o prazo está vencendo, se isso está, a MM está embasada, e o governo do Estado está embasado, legalmente, que nessa negociação de que se feita esse acordo, o problema estaria sanado, como foi, como o governo de Minas, o atual governador sanou a questão de uma dívida anterior, a dívida do Estado, eu não estou aqui falando dívida de governador, sanou a questão de uma dívida anterior do Estado com os municípios. Não sei se eu fui claro, se eu me confundi um pouco, mas não sei se o senhor entendeu. Sim, senhor. É interessante isso aí que o senhor colocou, deputado, até o senhor acompanha bem, que o senhor tem muitos prefeitos na sua base, inclusive o irmão do senhor é prefeito, meu amigo, Ricardo, e sabe dessa luta que a gente passa e o que a gente vem vivendo. E quero eu, um dia, não precisar lembrar dos problemas de governos anteriores, um dia eu quero chegar nesse ponto de não precisar lembrar mais, mas nós que lidamos com prefeitura, infelizmente, a gente ainda tem que lembrar, porque os impactos foram tão severos nas contas públicas dos municípios que nós vamos gastar muitos anos para poder recuperar do baque. Então, a gente tem que estar sempre lembrando. E outra, a gente ainda está recebendo alguma coisa daquele dinheiro antigo e tem dinheiro daquele tempo para a gente poder receber. Por que nós não fomos para cima do governo com a mesma intensidade que nós fomos num primeiro momento para poder receber essa dívida da saúde e só fomos agora? Porque a gente tinha uma dívida muito grande e o governo veio e sentou com a gente e negociou 50% dessa dívida e pediu para nós um tempo para ele dar uma organizada na casa para a gente poder sentar novamente e negociar a outra parte. Foi por isso. E nós esperamos. Nós esperamos um tempo considerável e vimos que o Estado deu uma equalizada nas contas e, mais uma vez, eu digo a César o que é de César, esse governo deu uma organizada na casa, melhorou as contas públicas do Estado, a economia deu uma crescida, não acredito eu que pela injeção bilionária de recursos do governo federal o ano passado no combate à pandemia, nós tivemos só no primeiro quadrimestre de 2021 um superávit de arrecadação de ICMS de quase 4 bilhões de reais. Isso tudo motivou a gente a movimentar agora. Por quê? Se o Estado não pagou é porque estava em condições difíceis e começou a arrecadar mais, então vamos para cima cobrar. Nós vamos ter que enfrentar um momento que os custos da saúde elevou e a receita não elevou. Então vamos para cima cobrar. Então por isso que nós fomos agora nesse momento. E não vamos arredar o pé mais não. Agora nós vamos para cima e vamos receber de qualquer jeito. Se me permite, presidente, se me permite apenas para incluir uma informação importante, a reforma da Previdência que a Assembleia Legislativa aprovou está dando um superávit, na verdade um fluxo de caixa a mais para o Estado de 3,2 bilhões neste ano de 2021. Pois é. Além da arrecadação a mais de 7 bilhões de janeiro a maio deste ano em relação ao ano passado. Isso. Os quase 4 bilhões que eu citei foi apenas de ICMS. Só de ICMS houve um aporte de 4 bilhões no primeiro quadrimestre. Então, por isso que nós vimos que é o momento de a gente negociar e receber isso. E assim, a gente, deputado Roberto Andrade, a gente agradece a Assembleia por estar nos apoiando nessa luta e nós vamos precisar de mais apoio nesse sentido. Já quero até aqui deixar registrado que esses valores que vão entrar dessa dívida que o Estado tem com a gente, eles são todos valores carimbados em ações específicas dentro da atenção básica. E muitas das vezes o município usou dinheiro de recurso próprio ou de outras fontes da saúde para poder cobrir aquilo. Então, nós vamos precisar nos mesmos moldes que já foi feito na legislação federal o ano passado e que foi feito aqui na Assembleia também, que vocês aprovem para nós, nós vamos pedir aos senhores para poder aprovar para nós uma desvinculação dessas receitas. Nós não queremos usar dinheiro da saúde para gastar em outra pasta, de forma alguma. Nós queremos investir esse dinheiro todo que a gente receber na saúde. Mas nós precisamos de uma autorização da Assembleia de desvinculação daqueles valores por ação dentro da própria pasta da saúde, mas por ação. Para quê? Para a gente poder socorrer na pandemia, para a gente poder pagar um salário que esteja precisando pagar uma folha de pagamento, para na hora que esse recurso entrar, ele ter uma flexibilidade de repor onde ele foi tirado, porque em algum lugar ele faltou dentro da Prefeitura quando esse dinheiro não entrou. Então, quando ele entrar, nós vamos ter que ter essa flexibilidade e vamos precisar dos senhores, mais uma vez. E já estou deixando esse, trazendo esse assunto aqui para os senhores, mas mais na frente nós vamos ter que vir para poder discutir isso mais profundamente. Mas já existem precedentes, tanto na legislação federal quanto na estadual desse caso. Muito obrigado. Presidente, só para o final da minha pergunta, mas existe em curso uma negociação que você falou que parece que tem um prazo que tem intervenção do Ministério Público. Sim, senhor. Eu queria que você explicitasse melhor como é que está essa questão desse... Me desculpe, deputado, eu não me lembrei dessa parte da pergunta. Nós fizemos, a Associação Mineira de Municípios fez uma representação junto à Procuradoria-Geral de Justiça para que a gente tente, para ela fazer uma mediação, para a gente tentar resolver consensualmente, sem precisar judicializar. e ela chamou a Secretaria de Estado, a GE, nós sentamos, e ela deu um prazo para o Estado, porque o Estado não tinha nem os valores na mão, a gente já tinha, eu até acredito que eles tinham também, mas eles não trouxeram. Aí eles nem valores não tinham, eles deram um prazo de 60 dias para que o Estado levante esses valores e apresente uma proposta de pagamento. Preferencialmente, já chegue com uma proposta acordada com a gente, para só homologar dentro desses 60 dias. e nós adiantamos o expediente para eles. Levantamos todos os valores, oficiamos a GE, a Secretaria de Estado e Saúde, inclusive valores certificados pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, não são valores que nós pegamos, nem foi nos municípios, não. Nós não pegamos essas informações nos municípios. Nós buscamos essas informações no portal da transparência do próprio governo do Estado e certificamos dentro do Tribunal de Contas do Estado com informações fornecidas pelo próprio governo do Estado também. Então, agora essa desculpa do valor não tem mais. Presidente Gilvan, e essa negociação ela está em custo ainda dentro dos prazos que foram acordados? Está na metade do tempo, aproximadamente. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Sim, senhor. Obrigado, deputado. Mais algum deputado que acompanhe a reunião, que queira fazer uso da palavra? Os deputados suplentes que acompanham? não havendo mais nenhum deputado que queira se manifestar, presidente Gilvan, eu gostaria de tecer alguns comentários com relação a essa questão, porque, obviamente, a gente, primeiro que eu acho que a gente tem que focar no objetivo claro da CPI. Regimentalmente, toda CPI para ser criada tem que ter um fato determinado. e esta CPI está muito claro o fato determinado, que é a denúncia concretizada através de todas as oitivas aqui e das provas de documentos que comprovaram o fato que servidores do Estado em alto escalão, secretário, adjuntos, chefes e alguns departamentos furaram fila num momento gravíssimo. Nós estamos falando não que hoje não seja grave, mas quando isso aconteceu, foi no mês de fevereiro, onde ainda cerca de 30% de profissionais da área de educação, da área de saúde, da linha de frente, não haviam sido vacinados, o que agrava ainda mais e torna essa ação de privilégio algo a ser extirpado desse processo, até porque tudo indica que nós ainda passaremos por isso muitas vezes, estudos indicam que o ano que vem nós teremos que vacinar, se não o próprio secretário de saúde nessa casa essa semana na comissão de saúde, ontem, inclusive, colocou isso novamente, não está claro se duas doses ou pelo menos uma dose de reforço, mas esse ciclo de vacinação deve perdurar um bom tempo ainda até que a gente possa ter algo permanente. então, o mau exemplo dado pelo Estado, a CPI vai votar esse relatório, mas nós temos todas as condições para poder afirmar aqui hoje que, infelizmente, está comprovado esse mau exemplo de alguns agentes políticos do atual governo ao furar fila. Então, a CPI foi criada para isso, para que a gente pudesse averiguar as denúncias e vamos apresentar esse relatório. tenho certeza que o deputado Caçoara apresentará um texto à altura da responsabilidade da Assembleia, dele como relator e do momento que nos impõe isso, assim como a falta de investimento no período da pandemia. Porque, se a gente não focar nisso, a gente pode aqui estender avaliações a governo passado deixou uma dívida, como o anterior, ao anterior, deixou outra dívida, quando o governo anterior assumiu tinha uma dívida de 7,2 bilhões e governos fazem escolhas, não conseguiu acertar com um, acerta com o outro e aí ficou essa dívida para os municípios que o Estado está acertando, o que não pode e não deve, nós não podemos aceitar, a justificativa de que uma dívida justifica a outra. O momento em que vivenciamos o ano passado, ele é sim, o deputado José Guilherme muito bem disse, foi novo para todos, uma experiência que ninguém imaginava e nem gostaria de passar, mas impôs desafios dos quais a necessidade, sobretudo, do recurso, já que não houve ação, sobretudo, do governo federal, a inércia do governo do Estado, em certo momento, sim, de uma política de orientação, de combate, de prevenção à pandemia, ficou muito nas costas dos prefeitos, demais. E no que diz respeito ao país, também os governadores. Minas ficou aquém de muitos Estados nesse combate, nesse enfrentamento, houve um certo negacionismo aqui em Minas também, uma certa omissão até certo momento, e que se comprova na falta de repasse de recursos. Porque essa é a discussão da CPI, não só do índice condicional, mas, sobretudo, dos recursos. O governo do Estado, ano passado, recebeu cerca de 3 bilhões de reais para combate à Covid do governo federal. Vossa Excelência, muito bem disse, os municípios receberam bastante recursos. O Estado também investiu um terço disso, presidente Gilvão, um terço. Se a gente perguntar para prefeitos quantas ações deixaram de fazer por falta de recursos, mesmo recebendo um pouco mais, como Vossa Excelência disse, extra, se recebesse do governo do Estado mais, com certeza, poderia combater mais e melhor e o resultado disso para salvarmos vidas. Na CPI em Brasília, nós estamos vendo, essa semana passada, teve deputado comemorando, é um dado sempre se ressalvar, quantas vidas foram salvas. E um senador disse muito claro, comemorar isso é como se comemorar um gol contra a Alemanha. Enquanto se comemora um gol, deixa de se propor ações, enfrentar e reconhecer mais de 500 mil vidas perdidas. E é isso que o Estado brasileiro, o governo federal e o presidente pela sua omissão, pela sua ação, sim, negacionista, promoveu um verdadeiro genocídio no Brasil. E isso foi transferindo responsabilidades, parte aos governadores e muito aos prefeitos. Então, pergunto, Vossa Excelência, no caso do governo do Estado, tirando aquilo que era de recursos do governo federal que foi repassado. O senhor tem um levantamento dos repasses do governo do Estado aos municípios para o combate à Covid, especificamente no ano 2020, que diz respeito ao levantamento do qual a CBI se propôs a levantar? Presidente, como eu já disse para o deputado Carlos Soares, relator da comissão, esse não é o foco de acompanhamento da associação, nós não temos esse levantamento. Nós temos o levantamento dos valores que dizem respeito a todos os municípios e esses valores, esses foram valores que foram feitos individualizados para os municípios que têm um atendimento de média e alta complexidade, que são poucos no Estado, são os municípios mais regionais de atendimento regional e os hospitais filantrópicos, que quem vai poder falar melhor a respeito disso é a Cátia, que é a presidenta da Federação. Nós não temos esse levantamento, não. Eu tenho um dado, compartilho com Vossa Excelência, obviamente, se puder depois a sua equipe levantar, que foram repassados em 2020, 117 milhões de reais do Governo do Estado, em 2020 e este ano, 186 milhões, fundo a fundo, na função enfrentamento da Covid. Dado a gravidade, dado o crescimento de casos e consequentes de morte em Minas e a necessidade de mais investimentos diretamente aos municípios ou repassadas as entidades, seja elas hospitais, seja elas as Santas Casas, é muito aquém da necessidade e, principalmente, da capacidade que o governo tem hoje diante do aumento de arrecadação. E aí eu trago dados que nos assustam pela situação. nós estamos falando de 46 mil mortes em Minas Gerais. Mais de 514 mil no Brasil. Hoje, Minas perdeu 36 vidas pelos dados que foram publicados. Mas, quando a gente trata de receita e despesa e ver o Estado tendo recurso e não agindo a contento da necessidade, porque uma coisa é você ter um grave problema, como é o caso você ter a demanda e não ter como resolver. Outra coisa é ser gravíssima a demanda e você ter uma arrecadação que vem batendo recordes. Alguns dados aqui, já apresentados pelo deputado Cássio, comprovam isso. A receita total de 2020 foi de impostos de pouco mais de 49 bilhões. 2021, no período de janeiro a junho. agora, no mesmo período de 2021, nós já tivemos um aumento de 13%, quase 56 bilhões de reais. A despesa aumentou um pouco. No entanto, ela está aquém do que foi gasto no mesmo período de janeiro a junho do ano passado, neste ano. É uma despesa de 45 bilhões. Ou seja, nós temos uma diferença de pouco mais, senhor Gilvão, de 10 bilhões de reais entre receita e despesa no mesmo período. E nesse período, claramente, onde você tem, repito, janeiro a junho, 55,8 bi. Despesa de 45,5 bi. Nós estamos falando de 10,3 de receita já comprovada, já detectada, e o Estado não faz esse enfrentamento de forma mais ampla. Porque na hora que você destaca o recurso COVID, o que ele recebeu do governo federal, ele fez caixa, seja com emenda federal ou seja com transferência direta, ele investiu apenas um terço do recebido para o enfrentamento do COVID. Isso é grave, porque você não tem como. Você tem uma receita geral para assuntos gerais e faz escolhas que é natural de um gestor, de um governo, é uma coisa. Agora, no enfrentamento a uma situação grave que nós estamos vivendo, se torna muito grave. Mas vamos para tentar ver a questão dos impostos específicos que vai para os municípios que é com relação ao ICMS. A receita de impostos de janeiro a maio desse ano aumentaram 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos pegar, janeiro a maio, Minas arrecadou 28 bilhões 373 milhões 234 mil 431. E no mesmo período de janeiro a maio deste ano, 35 bilhões 236 milhões 560, ou seja, 24% a mais. O que é natural, porque as coisas retomaram um pouco se comparado ao mesmo período, só que é muito mais, é um recurso muito maior e a gente não vê esse mesmo repasso para os municípios. De receita de ICMS dentro desse mesmo período, porque aqui eu estava falando de todos os impostos, taxas e tudo, vamos tirar só ICMS, que é a parte que deve ser repassada para os municípios. Nós tivemos um aumento de 27%. Isso arrecadou 19,9 bi no mesmo período do ano passado. E agora 25,3 bi. Ou seja, nós temos nesse mesmo período de janeiro a maio um aumento em relação ao ano passado de 27%. No entanto, a transferência para os municípios no mesmo período de janeiro a maio, para não ter divergência e contradição de período, teve um acréscimo apenas de 8%. Então, esse é um dado que eu não consegui, confesso, identificar, presidente Gilvan, onde está essa grande diferença, porque eu não estou tratando no valor total global de imposto de taxa, porque aí seria injusto, leviando a minha parte, porque o que vai para os municípios é em relação ao ICMS, mas não faz sentido o governo arrecadar 27% a mais no período e no mesmo período para, no que diz respeito ao repasso aos municípios, um aumento apenas de 8,23%. Então, na lógica clara do enfrentamento que nós temos que fazer. Essa CPI tem esse dever de apontar esses problemas para que todos nós, aí são os deputados pela responsabilidade que tem, a CPI pelo compromisso que assumiu e foi criado, e os prefeitos de cobrar do governo do Estado, porque está comprovado isso, aí não é uma questão de situação, oposição, de gostar de A, de gostar de B, de lado, é de direito e de necessidade, de direito de um recurso e de necessidade pela demanda da COVID que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, são números que particularmente nos assustam e a gente pega, por exemplo, é claro que o Estado tem que cumprir o mínimo constitucional ao longo do ano, 12%, mas, num momento em que a gente está, neste período, até o momento, o Estado gastou 5,3%. Então, não tem uma ilegalidade até o momento, porque tem que fechar o ano, se é prefeito, sabe muito bem disso. No entanto, a situação é grave, requer investimento. Então, nada mais natural, legítimo, justo para com o povo de Minas, que aí não é só o prefeito que vai gastar o dinheiro lá, não é só o Hospital Santa Casa que tem que ofertar o serviço, mas ao povo, que o recurso para a saúde seja minimamente gasto mensalmente, porque não dá, mensalmente nós estamos perdendo vidas, perdendo dezenas hoje. Se o Estado estivesse investindo aquilo que é obrigatório, neste momento, volto a dizer, nem sempre você consegue gastar a média, mas neste momento tem que haver um esforço concentrado do governo, na ponta e a Secretaria de Saúde, que efetiva é, mas daquele que coordena, daquele que comanda o gestor próprio, o governador, os seus secretários, a fazenda, para que os esforços do governo que consegue arrecadar e vem aumentando, esse quadrimestre bateu novo recorde de arrecadação e tem dinheiro em caixa, concentre esse poder, força e até capacidade, diga-se de passagem, de arrecadação para aplicação do recurso da saúde, porque nós não podemos aceitar que o Estado arrecade, tem compromisso, tem a demanda, está morrendo gente e não, na ponta, transfira os recursos. Ora, para o que Vossa Excelência aqui traz, já afirmado pelo Tribunal de Contas do Estado, na ordem de quase 7 bilhões, dos quais nós sabemos que só no ano 2019 e 2020 correspondem a quase dois terços desse valor, 4,2 bilhões e 200 milhões, sendo 2,9 bilhões em 2019 e 1,3 bilhão no ano passado, mas diz respeito no global, aos municípios, é um global, mas vamos dizer da Covid, da Covid tem ausência de ação do Estado, porque há demanda clara, nos picos nós estamos vendo que o Estado não tem condições, ora, algumas regiões em algum momento, como teve a onda roxa, uma necessidade geral, porque não está dando conta, e guarda-se dinheiro. Então, é mais um desabafo, mas também uma partilha com Vossa Excelência no sentido de nos ajudar a identificar essa diferença entre o que se arrecada e o que se transfere para os municípios, porque a diferença é muito grande, o Estado está se mostrando eficiente em arrecadação, está aumentando, seja por eficiência ou por naturalidade, onde a economia começa a ter uma retomada como foi baixa no ano passado, vai ter mesmo um crescimento fora da média, mas esse crescimento tem que ser transformado em transferência, em política pública de enfrentamento à Covid nesse sentido. Não sei se Vossa Excelência pode fazer um comentário. Claro. Eu vou pedir para poder verificar detidamente esses números que o senhor apresentou aí, mas, num primeiro momento, o que eu acredito ser é que as três primeiras parcelas do acordo do retroativo que foi pago o ano passado, elas tinham um montante maior do que as outras, em torno de um bilhão de reais, e depois isso caiu para aproximadamente 200 milhões de reais. Então, é provável que isso esteja dentro desse número que o senhor levantou do repasse aos municípios, não só do repasse do percentual arrecadado no mês, mas também esse pagamento do retroativo. Deve ser isso, mas eu não posso afirmar, mas eu vou levantar amanhã, eu já tenho essa informação, posso passar para o senhor também. E necessitar de alguns dados aqui também, posso compartilhar com a V. Exª, para que a gente possa falar a mesma linguagem, obviamente, ninguém está aqui querendo distorcer números, pelo contrário, são números retirados do portal da transparência, do próprio Tribunal de Contas do Estado, que confirmam cada um dos dados, mas alguns números ficam sem resposta, e ao mesmo tempo as respostas que a gente tem no dia a dia é de falta de recurso em cidade, falta de recurso em hospitais, santas casas, e infelizmente números preocupantes ainda de mortes e de casos que precisam de ações concretas. Eu estou com fé até que com esse melhor dos recursos e com essa defesa tão altiva que a Assembleia hoje faz do recurso dos municípios, nós vamos receber isso até à vista, porque, da outra vez, nós recebemos em 33 parcelas, o que ficou, e esse agora eu acho que vem à vista, porque melhorou bem o caixa do Estado e do conhecimento de todos nós, e hoje nós temos a Assembleia aqui defendendo a gente, inclusive com a CPI, e naquela época fecharam as portas para nós. Quando nós viemos aqui, o presidente da época mandou fechar a Assembleia para os prefeitos. Um dos momentos mais tristes do movimento municipalista para mim foi aquele dia. E hoje a gente vê um posicionamento diferente, um posicionamento altivo da Assembleia aqui defendendo os interesses dos municípios, defendendo que seja pago, e espero que isso renda bons frutos para o povo mineiro. Muito grato, presidente. Deputado Cássio. Sim, só complementando e reafirmando aqui o compromisso da Assembleia nesse sentido. O presidente Agostinho tem sempre determinado que nós possamos olhar atentamente para os municípios. E foi nesse sentido que estamos lutando para que os acordos existentes de recursos extra-orçamentários que estão adivinhando, não previstos no orçamento anterior, pudesse atender também os municípios. Porque nós sabemos que é nas cidades que as pessoas vivem, moram. E assim como o senhor disse anteriormente, os municípios tiveram que se virar diante da ausência de repasse de recursos para poder dar conta dos problemas. Sem sombra de dúvida, o número de transportes em saúde aumentaram consideravelmente, os custos disso de igual modo também altos e também sobrecarregaram as contas públicas dos municípios e assim eles foram perdendo capacidade de investimento. você vai tendo depreciação das ruas, depreciação da frota que atende a população, não realização de obras fundamentais e é nesse sentido que eu reforço o compromisso. Eu creio que na minha função aqui eu posso dizer pelo bloco, Minas são muitas que somam 40 deputados e deputadas e posso dizer que do nosso bloco a AMM, os municípios mineiros terão, terá toda a nossa defesa e o nosso empenho pelo reconhecimento das dificuldades enfrentadas no dia a dia. Senhor amigo, muito grato. Bom, por fim, mais uma vez, presidente Gilvan, eu quero só reforçar esse número de que em meio a uma pandemia com arrecadação crescente, investir neste período apenas 5% na área da saúde é muito grave e a gente tem que se unir nesse sentido. Enquanto os municípios estão investindo em média 27. 27, ou seja, acima do mínimo obrigatório, muito acima. E essa é uma ação coletiva, uma denúncia também, mas é uma ação que a gente tem que somar esforços à CPI, aos deputados, acredito que, obviamente, o relatório do deputado Cássio indicará esse fato grave para que seja, obviamente, denunciado, o Ministério Público tome as providências, essa CPI e a Assembleia liderada pelo presidente Agostinho Patrus tem essa responsabilidade de a gente dar respostas ao povo de Minas que é inaceitável. Volto a dizer, pode não ser uma ilegalidade porque é a média no ano, mas é uma irresponsabilidade, uma imoralidade, arrisco dizer, particularmente, aí é uma palavra minha mesmo, chega a ser um crime a gente ver tudo o que está acontecendo e não investir aquilo que é obrigatório, ao menos que seja neste momento, somar todos os esforços e principalmente para encerrar, sabendo comprovadamente que o Estado arrecada hoje acima da média e tem condições desde que faça as escolhas corretas. Então, nós estamos vendo que escolhas estão sendo feitas e não estão nesse momento priorizando vidas no combate à pandemia. No mais, eu agradeço a pergunta, Vossa Excelência, se tem algumas considerações finais a fazer. agradeço a presença nobre presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, pela contribuição a esta comissão e peço, dentro da possibilidade, ainda até que a gente possa apresentar o relatório, tendo informações, compartilhe conosco para que a gente possa apresentar esse resultado o mais rápido possível e da melhor maneira possível ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado. A presidência suspende por dois minutos para poder parabenizar a Vossa Excelência desde já pelo trabalho em nome de todas as instituições que prestam um serviço essencial ao nosso Estado de Minas Gerais. Agradecer, parabenizando, convidando, a senhora Cátia vai participar de forma remota e dizer que a senhora disporá de até 20 minutos para as suas explanações, vai apresentar também, tem uma apresentação que nós vamos colocar e deixar então à disposição para que a senhora possa compartilhar conosco. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado, e gostaria de cumprimentar aí a todos, na pessoa do relator, deputado Cásso Soares, e também agradecer pela possibilidade de fazer essa participação na modalidade aqui remota, porque a agenda dessa semana realmente está difícil administrar todos os compromissos diante do sufoco que essa pandemia tem nos causado. Eu pretendo falar bem rapidamente, eu não usarei sem dúvida esses 20 minutos para que eu fique à disposição de todos os senhores para as perguntas que eu creio que é a parte mais importante. Quero agradecer também a equipe de apoio, viu, sempre dessa casa, né, sempre muito disposta, me atendeu em tudo que eu solicitei, então muito obrigado aí a toda a equipe de apoio, a toda a assessoria aí dos senhores. Vai ser apresentado, aí já está aparecendo para vocês a... Ainda não. Ah, ótimo. Ok. Ah, ficou ótimo. Vamos lá, então. O que eu acho importante, né, eu começo aqui a partir, né, do que nos foi requerido, a gente já apresentou uma manifestação por escrito, né, mais diante do que chegou para nós, que era a discussão quanto a esse repasse parcial, né, pela Secretaria de Estado da Saúde, dos valores oriundos do Ministério da Saúde, né, que foram destinados aí para os pagamentos das diárias dos leitos de UTI COVID, né, porque de fato está dando um probleminha aí, vocês estão vendo tudo normal? Não, a gente está vendo uma tela vermelha com uma barra vermelha. vamos suspender por um minuto aqui para que a gente possa resolver o problema técnico, só um minuto. Tá. Obrigado. Suspensa a reunião. se quiserem também que eu fale sem os slides, eu estou à vontade, viu? um minuto. O que que é importante que a gente deixar claro, né, a discussão que chegou para nós se inicia, né, com a discussão sobre esse possível repasse parcial por parte da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, dos valores oriundos do Ministério da Saúde para o pagamento das diárias de Leito de Leito UTI Covid. Então, pode já descer aí o slide, por favor. Eu acho que eu vou falar sem os slides, gente, vai ficar mais prático e não vai tomar o tempo dos senhores, tá? Eu vou prosseguir sem os slides, tá bom? O que que é importante nós colocarmos aqui? A gente teve, né, no período em que se iniciou a pandemia, quando nós começamos a receber recursos, é isso mesmo, quando nós começamos a receber os recursos, né, do Ministério da Saúde destinados, né, especificamente aos custeios de leitos de UTI Covid, nós tivemos uma dificuldade de entendimento quanto ao formato da entrega desses recursos, né, o Estado inicialmente entendia que o repasse federal deveria ser entregue por diária gerada de atendimento, enquanto na nossa concepção e diante dos questionamentos que a gente havia feito no Ministério da Saúde, o Ministério adotou durante a pandemia um formato de pagamento fechado, que que é isso? Por disponibilidade dos leitos, porque todos nós sabemos, né, que um serviço que funciona em regime de urgência emergência, ele não pode fechar duas horas, três horas por dia se não receber paciente, ele tem que estar sempre de prontidão para receber um paciente, então esse serviço tem um custo fixo, né, e que de maneira alguma pode ficar sem a devida remuneração. Para vocês terem uma ideia, eu vi aqui agora uma planilha de um hospital na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, puxado por um município, é um exemplo, né, para mostrar como que os municípios muitas vezes têm uma perspicácia, uma aproximação muito maior dessa noção dos custos dos serviços em que foi pactuado com esse hospital o valor de 2.700 a diária de UTI, né, lembrando que o Ministério da Saúde repassou durante a pandemia esse valor fechado de 1.600. Então, é um outro debate que a gente tem que fazer que é o custo real desses serviços, né, é um debate que ainda não se finalizou, na verdade, nem se iniciou no Brasil, que é o papel na atenção hospitalar dos estados em especial, dos municípios e da União, né, a gente sabe perfeitamente quem aqui trabalha com municípios, né, o presidente, desculpa, presidente Ivano, te cumprimentei, mas ele sabe perfeitamente que o recurso federal não cobre em definitivo os custos do serviço de saúde e é a mesma coisa na atenção hospitalar. Portanto, diante desse desentendimento que aconteceu, nós levamos o assunto para a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, né, que é uma instância em que participa, né, a criação dela se deu por meio de uma iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, do Ministério Público Estadual de Minas Gerais e do governador, né, nos idos, inclusive, da gestão anterior, né, do governo anterior. E essa Câmara se tornou um alívio, né, para que a gente pudesse, por meio da mediação, tentar resolver situações que resultariam certamente em judicializações. Então, finalmente, né, nós tivemos uma solução dessa pendenga em setembro de 2020 e, finalmente, né, a coisa fluiu, né, vocês verão aí a questão, né, do tempo médio de repasse que nós tivemos, que foi algo que, sem dúvida, sacrificou os nossos hospitais, né, lembrando que os hospitais filantrópicos são hospitais hoje que respondem no SUS em Minas Gerais por 70, quase 70% de todo atendimento ao SUS em Minas Gerais. Então, a gente se confunde com o próprio SUS. E na pandemia, isso não foi diferente, a força dos filantrópicos se fez presente, não obstante os problemas que nós vamos avaliar agora no próximo slide. Então, é, o que que acontece aqui? vamos lembrar que aqui eu estou falando do Fundo Estadual de Saúde, tá? Os recursos para o enfrentamento da pandemia foram repassados também para municípios aqui em Minas Gerais, salvo engano, no total, a gente teve aí um valor global de 3,5 bilhões de reais, né, para a área da saúde, e a gente tem um recurso que é alocado diretamente no Fundo Estadual de Saúde. Então, o Fundo Estadual de Saúde, a Secretaria do Estado da Saúde tem gestão sobre vários prestadores de serviços hospitalares, afastando, né, o município, muitas vezes, desse tipo de responsabilidade. É o que a gente ainda fala, gestão plena do sistema de saúde, que na verdade é a noção de responsabilidade abrangente do município ou compartilhada com o Estado na atenção hospitalar. Então, vejam aqui o seguinte, esse foi o maior desafio que nós enfrentamos, porque os recursos chegaram, né, foram chegando, ao Fundo Estadual de Saúde, e tivemos aí, não foi só em relação ao UTI que houve esse desentendimento, que houve um tempo mais elástico para o repasse aos prestadores. Percebam que o auxílio emergencial, que foi objeto de uma lei federal, né, foi uma iniciativa brilhante, né, do Parlamento Federal, que reconheceu a necessidade de trazer um incremento para os hospitais em todo o Brasil, né, percebam que esse recurso chegou nos cofres do Estado e, em média, ele levou 87 dias para chegar aos hospitais, né, lembrando que o auxílio era emergencial, né, mas, enfim, os leitos de UTI covid em média 63 dias, as internações clínicas em média 81 dias e os leis de suporte ventilatório 40 dias. Aí a gente fez, né, uma barrinha aí para dizer qual foi a média do tempo de repasse. Eu coloquei essa portaria aí apenas a título exemplificativo, mas a gente tem isso também nas normas de consolidação do Ministério da Saúde, que diz o seguinte, toda vez que um recurso federal chega num fundo de saúde, seja municipal ou estadual, e uma vez processadas as guias correspondentes, o pagamento tem que se dar em até cinco dias úteis. Quando se trata ainda de incentivos, ou seja, quando o valor já está fechado e não depende de processamento de contas, esse prazo é de cinco dias a partir da data do repasse. Então, é uma situação objetiva, não preciso fazer nenhum comentário da gente perceber que o tempo de repasse foi um tempo realmente que não conseguiu atender as determinações do Ministério da Saúde. E eu acho que o mais importante da gente dizer aqui, porque o que eu acho que tudo na vida a gente não consegue voltar no tempo para falar assim, vamos reduzir esse prazo, vamos resolver isso. Tudo tem consequência, não é? Então, imagine só essa rede, um hospital filantrópico, vamos pegar Santa Casa de Belo Horizonte, ela atende 100% SUS, a maioria dos nossos hospitais atendem mais de 80% SUS, ou seja, o recurso público para essas instituições, apesar de elas serem privadas, é fundamental para os hospitais. Então, se ele não chega, qual que é a consequência? Outro dia, um juiz me perguntou, vocês não fecham nunca, não? Um dia pode fechar, sim. Por enquanto, para se manter aberto, nós vamos endividando os nossos hospitais, nós vamos deixando de cumprir obrigações em dia com os nossos trabalhadores, é assim que se faz para assistir uma situação em que o recurso não se chega em tempo. Então, isso teve consequência, tá? Então, além de todos os problemas que nós enfrentamos durante essa pandemia, né? E da busca sempre, sempre pelo diálogo com o Estado, né? Inclusive por meio do Ministério Público, mas a gente tem que lembrar esses atrasos, né? Ou seja, considerando a média proposta aí como prazo máximo pelo Ministério da Saúde, impactou sim no caixa dos hospitais. E a gente ainda vai conhecer muito desse problema no decorrer dos próximos meses. Por isso, essa casa para nós é fundamental porque na minha percepção nós teremos que socorrer essas instituições também com recursos estaduais, tá? Eu acho que não dá para ficar dependente exclusivamente de recurso federal. Pode passar? para a gente andar bem rapidinho aqui. Queria reforçar aqui algo, essa nossa batalha quanto ao mínimo constitucional não começou no governo Zema, né? Nós estamos lutando para buscar essa reversão dos valores, né? Que constam do orçamento do Estado, que constam como liquidados desde 2016, né? E quando a gente percebeu que não obstante os esforços do Ministério Público Estadual a coisa não avançava, em 2017 nós ajuizamos essa ação, vocês estão vendo aí 2019, mas é porque inicialmente nós propusemos essa ação na Justiça Federal, porque nós queríamos a aplicação do artigo 160 da Constituição Federal, isso é importante, gente, que diz que toda vez que um Estado não cumpre o mínimo constitucional, ele pode sofrer retenções, restrições de entrega do fundo de participação do Estado para a reversão desse recurso para o Fundo Estadual de Saúde, no caso a gente está falando do Estado, né? Então, essa ação buscava exatamente concretizar, colocar em prática todos aqueles recursos que foram apontados como recursos aplicados em saúde e que infelizmente se transformou aí numa espécie de rolamento de dívida, infelizmente, logo na saúde, né? Pode passar? Aqui é a demonstração para vocês, né? Da data, da propositura da ação e pode passar, presidente Gilvan, eu já colhi aí a notícia hoje, né? Fresquinha e graças a Deus a gente vê, né? Que o trabalho que a gente fez nessa ação civil pública, não obstante ainda a gente não ter tido nem mesmo a audiência de conciliação que a gente já requereu ao juiz várias vezes, né? Mas a gente fez um cálculo lembrando que essa ação civil pública não se reporta apenas aos hospitais, tá? A gente busca nessa ação o interesse coletivo da nossa sociedade, a gente busca todos os recursos da saúde que não foram aplicados, sejam de municípios, fornecedores que constavam lá e também, claro, dos nossos hospitais. Então, a gente vê aí que a nossa ação foi no rumo certinho, agora com os valores apurados pelo Tribunal de Contas do Estado. eu queria pedir muito aos senhores que nos ajude na concretização de um acordo que venha para a ação judicial, né? Nós temos que transformar um possível acordo em título executivo, né? Porque recurso que consta em restos a pagar no orçamento fiscal não é recurso a fundo perdido. A lei diz o seguinte, esse recurso tem que ser aplicado juntamente com o mínimo do ano seguinte. Então, a gente tem aí esse valor é um valor que não pode ficar de fora da aplicação na área da saúde. Então, a iniciativa aí da M&M juntamente com o nosso governador foi algo realmente que nos criou uma grande esperança, né? Estamos confiantes e esperamos que essa casa também possa nos auxiliar nisso. Pode passar? Aqui é só para a gente ter um perfil, né? E aqui focando, gente, aqui eu foquei na área hospitalar, tá? Qual é o passivo hoje que nós temos na área hospitalar em relação ao estado? E aí, vocês vão perceber aí que a gente faz um escalonamento, né? Percebam que até 2018 eu tenho 72% do passivo referente à rede hospitalar e a partir de 2019 a gente percebe uma diminuição, né? É considerável desse volume de recursos não entregues aos hospitais e a gente tem, portanto, do valor total 27,94% referente, né? Ao período atual. Lembrando que eu acho que é outra coisa extremamente importante, nós estamos estagnados no tempo, tá? O estado não conseguiu avançar na aplicação de recursos novos, já que não aplica nem o mínimo constitucional, mas de incorporar novos recursos para os hospitais. Então, esses valores estão congelados há mais de 10 anos e essa casa também pode ser fundamental para nós como fez a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que transformou a política de financiamento hospitalar em política de Estado, ou seja, os hospitais hoje de São Paulo têm resguardados por lei estadual esse financiamento complementar obrigatório do Estado junto aos prestadores de serviços. pode passar. Aqui eu vou deixar para vocês, tá? É um demonstrativo de cada um dos programas e eu preciso deixar claro isso que nesses valores que nós apontamos aqui nem estão contabilizados. Extrapolamentos de demanda de UTI, ou seja, o Estado contrata 100 diárias, mas ele demanda 200 e a gente não tem notícia do pagamento dessas diferenças. Isso também de longa data. Nós precisamos resolver esse passivo das UTIs, das internações, das cirurgias eletivas e das emendas parlamentares dessa casa, emendas parlamentares de origem federal que acabam não chegando a tempo e modo nas nossas instituições. Nós temos hospitais que levaram mais de um ano e ainda estão pendentes no recebimento de emendas parlamentares. Por fim, eu queria abordar, pode passar o slide, a última consequência, como eu disse lá atrás, tudo tem consequência. nós já estamos diante de uma rede hospitalar que não sofre atualizações dos valores financeiros. Vejam só o UTI. O UTI, o Ministério da Saúde, manda diária de 470, 800 e agora na pandemia 1.600. E município aqui vizinho de Belo Horizonte paga 2.700. Então, a gente tem que unificar esse SUS de uma vez por todas. Não dá para ter um SUS em cada município e um SUS em cada estado desse nosso Brasil. E o que acontece? Quando o recurso não chega na instituição hospitalar, vou repetir, não tem mágica, tem endividamento, deixar de cumprir obrigações. E aí, depois que nós tivemos o prazo inicial daquela lei 3979, a lei federal, o estado começou a argumentar que não poderia repassar para vários prestadores aqui em Minas Gerais os recursos de atendimentos realizados em andamento porque eles estão irregulares junto ao CAGEC, que é o cadastro geral de convenientes do estado. Ora, não dá, isso é algo que a gente precisa evoluir com o estado, a gente pretende inclusive provocar a Câmara de Prevenção de Conflitos se a gente não conseguir primeiramente resolver com o estado, mas eu acho que a gente precisa olhar no retrovisor sempre na área da saúde porque tenho certeza o recurso que não é aplicado no tempo correto gera consequência e necessidade por atendimento em saúde de pessoas morrendo por falta de leitos não aconteceu só na pandemia a situação ficou exposta com a pandemia mas nós nunca tivemos no nosso estado leitos suficientes de UTI todos vocês acreditam que sabem de familiares parentes amigos que morreram em unidades de pronto atendimento aguardando leito de UTI quantas pessoas hoje com quadros graves de infarto agudo do miocárdio com AVC ao invés de direto para um serviço hospitalar que vai realizar o procedimento vai para uma unidade ambulatorial e fica ali cinco, seis dias contando com o acaso ou com Deus se a pessoa dele confiar para que realmente consiga o atendimento em tempo adequado me desculpem por ter alugado mas estou aqui à disposição dos senhores o tempo que for necessário obrigado senhora Kátia pela sua contribuição passo primeiramente a palavra ao nobre deputado relator Cássio Soares cara senhora Kátia Regina de Oliveira Rocha digníssima presidente da Federa Santas o meu respeito quero aqui manifestar o meu respeito total ao trabalho realizado pelas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do nosso Estado de Minas Gerais o trabalho que vocês realizam já foi dita por você Kátia significa algo em torno entre 70% e 80% dos atendimentos SUS do nosso Estado de Minas Gerais e fazem com muita com muita eficiência e sobretudo utilizando bem os recursos públicos que nós sabemos quando o poder público se apropria desses serviços prestados via de regra custa mais caro e via de regra não faz tão bem feito quanto os serviços prestados pelas Santas Casas pelos hospitais filantrópicos do nosso Estado e assim como dito por você também Kátia neste momento as chagas foram expostas porque nós estamos num período de pandemia em que por diversos momentos o colapso na saúde nessas instituições e todas as instituições de saúde do nosso Estado foram expostas e chamaram a atenção de toda a nossa população é claro uma pandemia que veio assolando o mundo inteiro o nosso Brasil Minas Gerais e cada município nosso principalmente aqueles municípios referência no atendimento à saúde e é nesse sentido que eu parabenizo o cumprimento e sempre sempre podem contar com o suporte o apoio e a nossa responsabilidade da Assembleia Legislativa de Minas Gerais porque vocês prestam o serviço imediato a toda a nossa população mineira diante disso senhora Kátia e tratando de repasses financeiros para o atendimento de saúde nós entendemos e compreendemos que não se faz não se oferta serviços de saúde sem recursos financeiros a saúde é cara ela é cara pela especificidade pelo tecnicismo pela necessidade de medicamentos exames aparelhos e nesse momento principalmente pela necessidade de quantidade de leitos de UTI eu acho que não sou exclusivo aqui nessa casa muito pelo contrário acho que praticamente todos os deputados parlamentares tivemos os nossos celulares transformados de alguma maneira em regulação do Estado diante do número e do volume de cidadãos e cidadãs que nos acionam pedindo pelo amor de Deus para conseguirem vaga de UTI para não perderem os seus entes hoje mesmo aconteceu por mais de uma vez e espero que cesse o mais rápido possível essas necessidades mas a nossa responsabilidade nos impõe Kátia a fazer os levantamentos todos que sejam daquilo que foi feito de eficiente e daquilo que falhou é claro aquilo que falhou é responsabilidade nossa dessa Assembleia Legislativa poder fiscalizar poder acompanhar e verificar o porquê falhou como deveria ter sido e se isso impactou na perda de mineiros e mineiras que não conseguiram ter minimamente um acesso ao serviço adequado senhora Kátia nós sabemos que esses prazos estabelecidos aliás anunciados e informados na sua apresentação eles são prazos médios imagino eu conforme você disse mas nós temos que recentemente eu vou citar um exemplo aqui da Santa Casa de Passos que ficou de janeiro até meados de maio sem receber um pagamento sequer dos leitos de UTI e Covid contratados pelo Estado de Minas Gerais extrapolaram em muito esses 63 dias médios deu quase 150 dias de atraso e é óbvio faço coro a vossa excelência de que não é cabível não é compreensível termos valores de diárias de UTI diferentes para diversos hospitais o leito via de regra para ser credenciado ele tem que observar diversos quesitos que não são diferentes de uma unidade hospitalar de uma Santa Casa para outra mas infelizmente ainda há o protecionismo dos leitos de UTI localizados na capital do Estado na região metropolitana alguns deles credenciados com valores o dobro ou mais do que de hospitais interior afora faço coro e vamos cobrar para que a Secretaria de Estado de Saúde acione ministério acione quem for necessário para poder uniformizar os pagamentos dos leitos de UTI senhora em resposta ao requerimento número 9012 de 2021 desta CPI que solicitou informações acerca de possíveis atrasos nas transferências dos recursos devidos pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios e hospitais filantrópicos bem como acerca da ocorrência de repasse parcial pela Secretaria de Estado de Saúde dos valores oriundos do Ministério da Saúde destinados ao pagamento de diárias de leitos de UTI Covid-19 a Federação respondeu que de forma recorrente os recursos da União não tem sido repassados com a agilidade necessária que a situação exige fecha aspas o que acaba por piorar a já difícil situação econômica das filantrópicas informou que abre aspas a ocorrência de repasse parcial pela Secretaria de Estado de Saúde dos valores oriundos do Ministério da Saúde destinados ao pagamento de diárias eleitos de UTI Covid-19 se estendeu durante todo o terceiro trimestre de 2020 fecha aspas devido ao entendimento da Secretaria de Estado de Saúde naquele período de que o pagamento não se daria por disponibilidade mas sim pelo número de diárias geradas ou seja por produção a situação foi solucionada nos últimos meses ou no último mês de 2020 a partir do consenso construído na Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos conforme também informado por você sobre a coordenação da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público ainda segundo a Federação Santas outro empecilho imposto aos prestadores foi a exigência de que as instituições apresentassem regularidade fiscal perante o FGTS e ausência de inscrição no CAGEC no entanto a instituição afirmou que abre aspas quando da contratação ou habilitação dos leitos disponibilizados pelos hospitais havia possibilidade expressa no edital de chamamento quanto a flexibilização desse quesito mas agora os mesmos leitos disponibilizados pelo atendimento ao plano de contingência estadual não podem ser remunerados devido a irregularidades no CAGEC embora a situação de pandemia persista e os atendimentos continuem sendo prestados e regulados pelo ente estadual essa situação tem acirrado o déficit suportado por essas instituições fecha aspas pergunto a senhora poderia nos explicar melhor essas duas questões o repasse parcial por três meses de recursos federais e a exigência da regularidade fiscal para pagamento das filantrópicas posso sim nobre deputado obrigada pela o senhor foi cirúrgico já que nós estamos falando de saúde o senhor foi bem incisivo nos pontos que realmente são relevantes aqui para o debate como eu disse na minha apresentação houve um desentendimento quanto a essa questão do formato de repasse dos leitos UTI COVID o que agravou essa questão do tempo de entrega dos recursos que foram repassados pelo Ministério da Saúde mas eu quero ressaltar que essa demora quanto ao repasse dos recursos federais não aconteceu apenas nos leitos de UTI COVID na minha apresentação que ficará disponível aos senhores dá para perceber que nós tivemos também uma demora no auxílio emergencial que veio de lei federal diretamente para os hospitais nas internações clínicas também então e outro detalhe que vossa excelência pontuou muito bem né que esse tempo que nós colocamos aqui é um tempo médio é um prazo médio né tem instituições que fogem dessa curva aqui e vão para 90 100 dias 150 dias enfim e quanto a questão do CAJEC eu repito né o que eu coloquei anteriormente tudo tem consequência né o recurso que não chega para o hospital o recurso que é insatisfatório para fazer frente às despesas com a saúde gera um crônico gente é um crônico endividamento dessas instituições então então hoje é um desafio nós termos instituições hospitalares em situação de absoluta regularidade fiscal né tanto do ponto de vista trabalhista quanto do ponto de vista tributário isso é lamentável né é por isso que eu digo que nós precisamos de um esforço nacional para que a gente reverta isso mas eu quero fazer uma observação quando o poder público contratante entende que ele não pode pagar porque existe alguma irregularidade documental fiscal o que quer que seja então ele não pode demandar né mais uma coisa na vida que a gente tem que ter coerência eu demando mando o paciente o paciente é salvo é atendido e depois eu falo agora eu não posso pagar porque você não me apresentou uma certidão então se não pode pagar não pode demandar também né e infelizmente esse é mais um problema que a gente precisa superar e quero pedir a vossa excelência também uma atenção especial que eu acho que a gente vai precisar debater muito isso também porque como os recursos chegaram né com esse tempo médio elevado né vamos colocar aí 80 dias as despesas aconteceram o atendimento estava acontecendo né então não adianta agora o recurso chegando com 90 dias 80 dias do serviço que se iniciou o estado limitar e dizer só pode aplicar para despesas dali em diante não dá também né ou seja os hospitais não podem pagar duplamente pelo problema ocasionado por esse tempo de entrega do recurso exacerbado né ou seja a instituição se endividou para fazer o atendimento e também não pode usar o dinheiro para retroagir então é outra situação que nós precisamos superar para que não tenhamos problemas com os nossos órgãos de controle externo como essa casa e também com o tribunal de contas do estado eu acho que essa é uma pauta relevante né fora da da CPI mas para que a gente possa regulamentar isso e trazer segurança jurídica para as nossas instituições para que elas não paguem por algo que elas não deram causa muito obrigado presidente Kátia eu sigo os meus questionamentos e pergunto em relação ao repasse a senhora poderia informar qual foi o valor repassado pelo estado para o custeio das diárias de leitos de UTI desde o início da pandemia o repasse seguiu as normativas do ministério da saúde e da secretaria de estado de saúde em relação aos valores definidos sim depois desse entendimento que nós concluímos salvo engano foi em final de setembro de 2020 nós tivemos um consenso com o estado para que o valor fosse repassado de maneira integral no valor definido mínimo pelo ministério da saúde fechado de 1.600 reais então vou dar um exemplo se um hospital tem 10 leitos de UTI aqueles 10 leitos de UTI cada um desses leitos pode gerar 30 diárias a gente multiplica isso pelos 10 leitos então o hospital recebeu um valor fechado dessa capacidade máxima de produção de diárias isso nós conseguimos resolver depois de muito debate de muita conversa e com um prazo elástico também diante desse período em que ficou indefinido a questão dos valores lembrando que aqui eu estou falando apenas de UTI Covid Sim Presidente Kátia até para que a população que nos acompanha mineiros e mineiras possam compreender esse valor de 1.600 reais é um valor suficiente para custear todas as despesas que uma UTI exige? Não esse valor não é suficiente como eu disse aqui grudadinho aqui em Belo Horizonte nós temos uma situação concreta de leitos sendo remunerados por um município no valor de 2.700 reais que é um valor muito próximo da realidade mas aqui deputado eu gostaria de fazer uma ressalva isso é um problema nacional porque o Ministério da Saúde falha com o cumprimento de um artigo que é o 19U da lei 8080 combinado com o artigo 26 da lei orgânica da saúde que diz que o Ministério tinha que dar esse parâmetro e esse parâmetro deveria ser negociado numa comissão entre os gestores públicos nacionais do Ministério dos Estados e Municípios para se identificar nesse exemplo se o valor real de uma diária média é 2.700 reais o Ministério paga 1.600 e o restante vai ser rateado ou vai ser suportado por Estado ou rateado com Municípios então isso infelizmente essa desordem esse sust fragmentado que a gente tem hoje na parte hospitalar é também de responsabilidade da gestão nacional muito obrigado presidente Kátia eu passo para a próxima pergunta o secretário de Estado de Saúde doutor Fábio em reunião nesta CPI realizada no dia 9 de junho deste ano apresentou informações sobre a ampliação e o financiamento dos leitos covid-19 no estado segundo ele foram publicadas deliberações para o credenciamento de leitos de UTI uma delas foi a deliberação CIBSUS número 3143 de 3 de abril de 2020 para o credenciamento excepcional de leitos temporários de UTI adulto e pediátrico em caráter excepcional no âmbito do SUS cujo valor da diária do leito era de 800 reais com vigência até julho de 2020 depois da deliberação CIBSUS número 3179 de 3 de julho de 2020 alterou e prorrogou por 3 meses o edital anterior passando o valor a ser pago individualmente às instituições contratadas para 1.600 reais a diária exatamente o que nós tratamos aqui a senhora tem conhecimento se houve atraso nos repassos dos recursos previstos nestas deliberações para os prestadores de serviços deputado o que eu não tenho convicção eu não posso falar enquanto federação tendo um único exemplo a partir de um exemplo eu sei que esse recurso demorou também para chegar nas instituições e aqui eu gostaria só para todos entenderem do que nós estamos falando o estado também adotou uma iniciativa de naquelas regiões em que ele entendia que o leito de UTI deveria ser aberto mas o Ministério da Saúde não remeteu recursos ele estado através de recursos do Tesouro Estadual iria bancar este leito ou seja não dependendo de recursos federais ok então nessa situação específica eu tenho notícia da nossa rede de um hospital que demorou para receber mas a gente é uma outra questão importante a gente ter hoje uma transparência melhor uma clareza melhor dos recursos repassados a quem esses recursos chegam como que chegam quais os critérios de distribuição isso tem que ficar mais claro para que a gente enquanto sociedade civil organizada tenha mais condições de fazer esse controle por mais que a gente tenha um portal hoje do estado é um portal que na minha opinião quanto a parte da saúde nós precisamos avançar muito para que ele seja realmente um portal que traga informações com maior clareza para a gente então e aí eu gostaria até de frisar que a gente tem uma noção aqui por essas informações que nós extraímos que o estado aproximadamente aplicou em leitos de um tempo de um valor aproximado de 80 milhões 85 milhões então a gente consegue fazer um comparativo aqui para entender ou seja que o estado recebeu em média 503 milhões de reais em geral para aplicar na rede prestadora de serviços e de recursos próprios na parte de UTI ele investiu em torno de 86 milhões é uma constatação aqui que eu estou colocando para os senhores presidente e o senhor Kátia esses atrasos falta de repasses do que é devido sem sombra de dúvida imagino mas gostaria muito de ouvi-la a esse respeito traz sérios prejuízos para prestação de serviços na ponta a senhora poderia nos dizer e especificar se esses repasses certamente trazem algum tipo de prejuízo para a prestação de serviços das santas casas e hospitais filantrópicos na ponta nesse momento de tamanho urgência deputado como eu disse o serviço a assistência prestada ao cidadão não foi prejudicada porque essas instituições sacrificaram outras despesas então sacrificaram fornecedores sacrificaram verbas trabalhistas sacrificaram entrega de tributos federais retidos na fonte o que tudo isso vem gerando endividamento buscaram empréstimos bancários ou seja então hoje a gente poderia falar inclusive na necessidade de uma indenização dessas instituições por esse prazo que elas suportaram com o serviço funcionando e sem o recebimento num tempo médio adequado considerando que o prazo médio dentro de uma instituição hospitalar para pagamento das suas despesas em geral é de 20 dias lembrando que neste momento da pandemia a gente ainda teve mais uma situação que fugiu totalmente do controle que foi a parte dos insumos quantos hospitais para terem acesso aos medicamentos do kit intubação a máscaras tiveram que fazer pagamentos antecipados então imagine só se o hospital não se socorre a esses meios alternativos de endividamento e de sacrifício de colaboradores ele de fato teria que causar aí uma interrupção dos serviços de saúde por isso é uma pena que eu não consigo trazer aqui para os senhores um pouco da nossa rotina a gente tem um grupo hoje no whatsapp em que eu digo que esses gestores desses hospitais os nossos gestores hospitalares merecem nosso reconhecimento porque eu vivi eu convivi eu convivo com eles diariamente um sufoco que parece que não tem fim uma busca insana por recursos por capacidade de atendimento adequada por sustentabilidade das nossas instituições eu acho que isso chega a ser desumano nós temos que de uma vez por todas tratar a saúde seja na atenção básica ou na atenção hospitalar com o respeito que a constituição determinou gente não dá para fazer saúde na base do improviso então se não houve desassistência em Minas Gerais nós temos que agradecer aos gestores dos hospitais filantrópicos e a toda a cadeia de trabalhadores e colaboradores que se sacrificaram também dentro dessas instituições Muito obrigado presidente Kátia e faço coro as suas palavras e esse foi um dos grandes motivos que eu iniciei a minha fala aqui cumprimentando e parabenizando porque me interesso muito pela causa porque saúde é o nosso bem maior eu digo que quem tem doente em casa tem pressa e merece e tem todo o direito de ter o melhor serviço na prestação da saúde pública possível e eu acompanho muito as atividades trabalhos e as angústias dessas instituições Minas Gerais afora hoje inclusive pela manhã eu tive a oportunidade de me reunir com o secretário de saúde Fábio Baqueretti juntamente com a direção da Santa Casa de Pinhuí para cobrar recursos que são devidos já auditados mais de 3 milhões de reais e isso trazendo sérios prejuízos para a gestão eu fico imaginando quanto essas instituições não pagam de juros e despesas bancárias pelos atrasos prestam serviço e recebem quando der quando tiver o planejamento a organização e o cumprimento das obrigações por parte do governo do estado então tenham o meu reconhecimento ser exatamente todo parlamentar que se preza e aqui eu posso dizer que os que aqui estão presentes e praticamente todos os parlamentares dessa casa fazem as suas incursões pelas entidades de saúde do nosso estado lutam para que esses recursos possam chegar mas é preciso que o governo do estado aprimore os seus métodos o nosso problema não é financeiro deputado Ulisses Gomes trouxe números aqui que são de encher os olhos já que os cofres estão cheios também é claro que as despesas existem mas nós tivemos um ano um início de ano de 2021 virtuoso janeiro a maio deste ano mais de 7 bilhões em arrecadação do estado de Minas Gerais a reforma da previdência votada por essa casa aprovada trouxe um fôlego de mais 3,2 bilhões neste ano de 2021 então tudo isso é motivo para exigirmos ainda mais do governo do estado o cumprimento dessas obrigações obrigado senhor presidente agradeço vossa excelência nobre relator seguindo a sequência de inscrições com a palavra o nobre deputado Guilherme da Cunha que disporá de 10 minutos como efetivo no lugar do nobre deputado Roberto Andrade muito boa noite colegas deputados boa noite também a senhora Kátia cuja apresentação acompanhei com muita atenção e boa noite a quem nos assiste não sei se a gente está ao vivo na TV Assembleia mas de toda forma o ponto principal é parabenizar a Kátia e toda a rede de hospitais silantrópicos de Minas Gerais pelo incrível número de 70% dos atendimentos do SUS e UTI no nosso estado prova viva de que o serviço público para ser público não precisa ser estatal e que é possível através de uma rede de parceria bem organizada bem feita ampliar a capacidade de atendimento ampliar a qualidade do atendimento da população e aqui quero destacar até as palavras do nosso relator deputado Cássio fazendo isso de forma mais econômica com muita eficiência parabéns por todo esse trabalho realizado prova viva do sucesso de um modelo que a meu ver deveria ser expandido para outras áreas também para que a gente tivesse melhorias da mesma maneira que as entidades notóvias permitem ter na área da saúde também nas áreas de educação na área de investimentos em infraestrutura e várias outras principais do Estado atua dito isso eu gostaria aqui de enfatizar alguns números da sua apresentação que me impressionaram particularmente e trazer esses números aqui para a gente a partir deles tentar extrair perguntas e análises o primeiro é o considerar a considerável redução entre os programas em aberto programas estaduais saindo de uma média de 200 milhões que infelizmente perdurou até 2019 caindo para 1 milhão em 2020 de 200 milhões para 1 milhão e nos programas específicos a gente tem aqui por exemplo o CAGEP saindo de 2 milhões e meio em 2018 para 725 mil em 2019 Rede Segonha saindo de 32 milhões em aberto para 10 milhões em 2019 o ProUrge saindo de 6 milhões e 600 mil em 2018 para 1 milhão e 800 mil em 2019 ProOsp esse número a sombra saindo de 85 milhões em 2018 em aberto para cerca de pouco menos de 3 milhões em 2019 e o ProOsp gestão compartilhada saindo de 86 milhões para cerca de 17 milhões no início da gestão do Romeu Zeno e aí o questionamento que faço a primeira pergunta e serão três ao todo é se essa redução é porque houve uma redução da demanda do serviço se o Estado parou de demandar o serviço ou se a demanda do serviço continua a mesma aumentou ou se não é ela que justifica essa redução substancial dos valores em aberto mas sim um compromisso dessa gestão em efetuar os devidos pagamentos para redes de parceiros que auxiliam em tomar 70% como a senhora informou dos atendimentos de saúde em TI e o segundo ponto é em relação ao tempo do repasse porque me interessa particularmente combater a burocracia eu sou hoje coordenador-geral da frente parlamentar pela desburocratização aqui na Assembleia de Minas e tenho muito interesse em reduzirmos essa burocracia 71 dias para efetuar um repasse não é algo que me deixa feliz mas a gente tem que analisar as coisas em perspectiva porque sabendo que não há foco mágico não há bala de prata reduzir a burocracia ao esforço diário e aí eu gostaria de saber se a doutora tem os dados relativos ao tempo médio de repasse nos outros estados do Brasil ou a média da federação para a gente ter uma base de comparação sobre a burocracia em Minas e tendo a dizer pelo que já observei em outras áreas nas quais foquei minha atuação que a burocracia em Minas era das piores que havia no Brasil e a gente está fazendo um trabalho contínuo de tentativas de melhoria tanto que Minas hoje é o segundo melhor estado para se empreender no Brasil queremos nós que seja também um excelente estado para ser parceiro na área de saúde com repasse mas a gente tem esses dados em relação a outros estados da federação e a média nacional e também qual que era o tempo do repasse anterior para a gente saber se a gente está estagnado se a gente está evoluindo ou se seja pela burocracia ou pela crise financeira a gente acabou piorando nesse aspecto então são três questionamentos para a doutora já com os meus antecipados parabéns em admiração gigantesca pelo trabalho os questionamentos em relação a substancial queda dos atrasos de 2018 para 2019 foram decorrentes de redução da demanda ou de um novo compromisso e posicionamento da gestão Zeno e em relação aos repasses temos a média nacional e qual que era o tempo anterior para que a gente possa focar nesse combate à burocracia também Perfeito deputado Guilherme eu quero até aproveitar diante do reconhecimento que o senhor fez em relação ao nosso trabalho ao trabalho dos nossos hospitais agradecer também ao deputado Cássio que também fez esse reconhecimento e a gente aqui fica nessa ansiedade de falar e às vezes esquece de exercer algo que para mim é fundamental em relação a todos nós cidadãos que é agradecer muito obrigada por esse reconhecimento porque a luta realmente não tem sido fácil eu acho que uma das coisas também que a gente tem que ser sempre é transparente e sincero então a gestão do governador Zema toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais tem se esforçado continuamente para manter a adimplência dos programas estaduais só para deixar claro a gente tem um recurso que vem do Ministério da Saúde que são os recursos federais que chegam no Fundo Estadual de Saúde os recursos fora da situação de pandemia o governo atual não teve problemas de maneira geral de repassar para os nossos hospitais repito recursos que não são suficientes mas se não chegam também a situação só tende a se complicar aqui nós temos programas que são financiados com recursos do Tesouro Estadual como o senhor bem colocou aí o PROOSP seja o PROOSP incentivo parcela excepcional PROOSP gestão compartilhada e a gente teve uma situação crônica de 2016 para frente em que o Estado não conseguia cumprir esses compromissos que ele assumiu e na gestão atual a gente percebeu uma mudança realmente substancial dessa postura não obstante a gente ter tido até a declaração de calamidade financeira no final de 2016 ou seja a situação financeira do Estado de Minas Gerais era caótica quando em 2019 assumiu o governador Zema mas a gente percebeu sim isso tem que ficar claro um esforço crescente e creio eu que a pandemia atrapalhou um pouco porque a gente já tinha uma promessa da equipe da Secretaria de Estado da Saúde de reformular esses programas para incrementar novos recursos do Tesouro do Estado melhorar o financiamento desses hospitais e foi o que semana passada nós fomos convidados até de participar de uma cerimônia com o governador em que vai se inaugurar agora as oficinas de trabalho para que a gente tenha conhecimento prático isso é um ponto que a gente ainda precisa evoluir com o Estado porque existe a declaração a intenção de alocar mais recursos nos hospitais mas a gente precisa entender ainda os detalhes as minúcias como será construído isso e que a gestão nos dê a possibilidade de fazer uma participação ativa porque a sociedade civil principalmente quem está na ponta do atendimento quem representa 70% do atendimento do SUS e Minas Gerais eu tenho certeza que pode contribuir pode ser que talvez não sejam as melhores ideias mas sejam ideias que podem ser aproveitadas deputado então isso é um ponto qual foi o outro ponto que o senhor me perguntou que eu acho que agora eu esqueci as outras duas perguntas que foram em relação ao tempo médio do repasse a questão da burocracia eu sou obcecado em combater a burocracia se a gente tem esse tempo médio de repasse do Brasil para a gente saber se Minas está mais ou menos burocrático e se a gente tem qualquer um tempo anterior para a gente saber se a gente está estagnado piorando melhorando se a pandemia que complicou tudo e a gente tem uma perspectiva de melhora tempos de repasse nacionais tempo de repasse em relação Minas Gerais em relação a gestão anterior ok desculpa viu muito obrigada o tempo de repasse hoje comparado em todo o estado eu de fato não consigo passar é um desafio enorme a gente consolidar informações em todo esse nosso vasto Brasil lembrando que as filantrópicas hoje no Brasil representam mais de 1.750 hospitais mas eu estou inclusive junto da confederação nacional dos hospitais filantrópicos e no esforço contínuo de cada vez mais nós consolidarmos essas informações vamos voltar para o estado de Minas Gerais o que eu percebo hoje que é um grande desafio dentro do sistema único de saúde quando a gente tem o ente estadual e a discussão perfeita que o senhor colocou da burocracia a gente sabe que a burocracia na gestão pública ela é necessária quando a gente pensa na formalidade na transparência na publicidade esse ritual todo a gente sabe que muitas vezes emperra aquele desejo de resolver hoje o problema e que em função desse ritual leva 10 dias mas a gente percebe também um excesso muitas vezes de vai e volta dentro das repartições públicas e que pioram essa performance e que aí se transforma numa burocracia excessiva e prejudicial hoje eu diria que aqui em Minas Gerais a gente teria que desafogar o Estado na minha opinião desta gestão sobre os serviços hospitalares não no sentido de reduzir financiamento muito pelo contrário eu acho que o Estado tem que cada vez mais participar do financiamento mas essa coisa do Estado receber recursos e fazer a gestão de recursos a pandemia mostrou isso muito claro a dificuldade para o Estado de sair fazendo repasse para várias regiões dos hospitais que estão sob sua gestão mas a gente tem que ter muito cuidado quando entrega a gestão do SUS também de maneira integral na parte hospitalar para os nossos municípios para que eles também não fiquem ali entre aspas abandonados quanto a questão do financiamento então eu acredito que um dos caminhos deputado para reduzir essa burocracia excessiva primeiro é um trabalho interno do próprio órgão público que precisa enxergar essa governança pública como que estão esses fluxos internos aonde a coisa emperra para que a gente tenha prazos razoáveis para a realização dos repasses e acredito também que deixar o Estado numa posição de coordenação uma posição mais estratégica de cofinanciamento do SUS também é algo que pode gerar uma agilidade nessas relações com os nossos prestadores trazendo os municípios para esses cenários onde hoje o Estado ainda ocupa essa que é a minha percepção e só mais um detalhe essa dificuldade de entrega de recurso federal na atual gestão foi muito expressiva na pandemia tá aqueles recursos não ligados à pandemia né diretamente claro que todo dinheiro para a saúde hoje impacta na pandemia mas aqueles recursos pré-pandemia regulares o Estado como ele já tinha toda uma lógica burocrática já organizada ele não teve dificuldade de cumprir os seus compromissos com ressalva de virada de orçamento que início de ano a gente costuma ter alguns problemas mas no que diz respeito a todos os recursos extras tão relevantes para o enfrentamento da pandemia aí a burocracia como o senhor bem colocou eu tenho certeza que o desejo do Estado era entregar esse recurso no dia seguinte mas alguma coisa emperrou lá dentro e que foge a nossa percepção realmente de compreensão porque dessa demora Perfeito eu lhe agradeço Cátia muito obrigado Presidente eu tenho um tempinho ainda para fazer alguns comentários considerações Deputado eu já estendi seus 10 minutos e esticamos com os três da teléfica de vossa excelência se puder contar com a consideração de vossa excelência se a gente cumprir no caso é só presente fazer duas sugestões de requerimento para a gente se apresentar a partir das respostas dadas pela Cátia Cátia parabéns eu quero trabalhar contigo para a gente saber identificar esses gargalos burocráticos e atuar para agilizar isso eu indago a vossa excelência se a proposta de requerimento diz respeito a temática da CPI ou se pode ser encaminhada a comissão de saúde diz respeito a temática da CPI sim bem mas fica obviamente a critério da vossa avaliação mas no meu entendimento sim e prometo ser breve um requerimento para que a gente solicite informações à Confederação Nacional dos hospitais e entidades de São Paulo sobre esse tempo médio do repasse nas outras unidades da aceleração eu acho que é uma informação relevante para a gente saber de como está o repasse em Minas e até o termônico comparativo com o resto da aceleração e uma outra para que a gente solicite informações à Secretaria Estadual de Saúde para que nos informe os centros médios de repasse em saúde das despesas de saúde dos últimos quatro anos que dá para a gente com base de comparação razoável também também para a gente saber dessa questão dos investimentos em saúde e já que a gente trouxe aqui a comissão o assunto da rede parceira são essas duas sugestões e fica a vossa avaliação enquanto pertinência com o objeto da CPI no entendimento sim mas é óbvio que é um colegiado e eu respeito as decisões colegiadas e lhe agradeço pela possibilidade de fazer esse pedido aqui já esgotado o meu tempo obrigado pela compreensão e pela sua tolerância Obrigado deputado Indago os demais deputados Senhor presidente eu gostaria apenas de aproveitar a fala do deputado Guilherme da Cunha para dizer que eu contesto porque hoje nós estamos observando tanto pelo que foi falado pelo presidente da M&M quanto pela Cátia que está aqui gentilmente colaborando com a nossa CPI que o governo do estado está economizando em saúde porque não está pagando a conta que deve e se o deputado também diz que está comprando bem está comprando melhor está impondo para os hospitais lá na ponta comprarem pior porque como eles não estão tendo recursos financeiros por vezes eles pagam mais caro porque vão demorar mais a pagar os seus fornecedores ou então não tem condições não tem crédito para poder comprar então é muito bom a gente observar esse equilíbrio e aí eu gostaria muito de ter a colaboração do deputado Guilherme para que a gente tenha a Secretaria de Estado de Saúde pagando em dia os seus devedores seus credores nesse caso mais bendito aqui e para encerrar minha participação presidente agradecer mais uma vez a presidente Kátia que veio aqui de forma muito elegante e também competente trazer as informações e as colaborações a essa comissão parlamentar de inquérito muito obrigado uma boa noite obrigado deputado Cássio uma palavra deputado Zé Guilherme obrigado senhor presidente deputado Ulisses quero cumprimentar de uma maneira muito mas muito especial a senhora Kátia Regina parabéns parabéns pelo serviço desempenhado na questão dos hospitais filantrópicos em Minas Gerais da Federação a gente que anda o estado inteiro sabe da máxima importância que esses hospitais têm na vida dos mineiros é de suma importância esse atendimento cobre uma lacuna muito importante e nós temos que ter um olhar muito atento sim a esses problemas que existem e senhora Kátia conte com esse deputado também no enfrentamento aí dessas questões é necessário que possamos compreender melhor todo esse aparato jurídico que as Federações vêm enfrentando para o recebimento dos repasses que os hospitais têm direito temos que agilizar sim mas também entendo que nós temos que buscar ferramentas capazes de dotar a forma como esse dinheiro vai chegar na ponta muito mais rápido o tempo está altíssimo como a senhora disse o serviço é prestado diariamente então esse dinheiro tem que chegar mais rápido na ponta para os hospitais mas entendo que da forma que a senhora vem demonstrando e aplicando eu acho que se nós tivermos boa vontade tivermos empenho o nosso relator deputado Cássio diz que todos os deputados aqui pensam da mesma forma eu também penso o trabalho que as Santa Casas os hospitais filantrópicos fazem no Estado de Minas Gerais são ímpares e temos que apoiar temos que dar todo o apoio e temos que saber que na realidade isso aí é que salva vidas é esse trabalho lá na ponta que salva vidas dos mineiros a pandemia chegou espalhou pelo mundo mas esse trabalho é o trabalho essencial é o trabalho que na prática resulta em resultados e a gente tem que estar atento mais uma vez senhora Cátia damos parabéns por todo esse trabalho sei que são inúmeros hospitais espalhados por vários municípios de Minas Gerais desde a capital por vários municípios e da importância desse trabalho e temos sim que agilizar se está emperrando não pode emperrar procurar fórmulas e procurar ferramentas para que possamos agilizar esse recebimento dos hospitais a gente sabe que é de suma importância mesmo a senhora deu aí o exemplo que no início teve que comprar a vista máscaras uma série de insumos porque se não o fornecedor não entregava e o hospital precisa houve uma falha muito grande aí durante esse período mas tenho certeza absoluta que nós temos um caminho a seguir conte com esse deputado conte com a Assembleia de Minas para que a gente possa fazer esse enfrentamento e só queria externar isso parabéns pelo belo trabalho e é um trabalho essencial para a saúde do povo mineiro muito obrigado senhor presidente obrigado nobre deputado não sei se a convidada tem alguma consideração a fazer eu queria só fazer um agradecimento final a essa casa na pessoa do deputado relator Cássio Soares pela iniciativa pelas apurações que vocês vêm fazendo e gostaria de terminar hoje fazendo um agradecimento e plagiando o que eu ouvi essa semana de um comandante da Polícia Militar vou preservar o nome dele depois eu pergunto a ele se eu posso revelar quem é em que ele disse em que essas equipes que estão aí na linha de frente dessa pandemia ou seja todos os nossos colaboradores dos hospitais dos gestores hospitalares são uma verdadeira infantaria alva ou seja são os nossos soldados de branco que resistiram forte estão resistindo até hoje para que a nossa população não sucumba ainda mais a gente lamenta muito os nossos coimãos os nossos brasileiros que se foram nessa pandemia mas eu posso afirmar com segurança que essa infantaria alva salvou muitas pessoas afastou muitas pessoas da morte durante essa pandemia muito obrigado a essa casa e contamos com os senhores sempre quero agradecer mais uma vez a disposição e a participação da senhora Kátia Regina Oliveira representando aqui como presidente a federação das santas casas e hospitais parabenizando-a e obviamente estendendo na sua representação a todas essas instituições que apesar de toda dificuldade sobretudo do enfrentamento neste momento e nas questões financeiras dos quais a ausência do repasse do Estado apesar de querer em algum momento essa comparação de prazo com outros anos não vem ao caso a questão é o momento em que a gente vive e o momento em que a gente vive sobretudo a gente compara nesses seis meses um Estado que tem recursos condições de investir e numa média de apenas 5% não consegue atingir nenhum mínimo constitucional é lamentável a gente ver o quanto essas instituições enfrentam dificuldade e poderiam sim com mais recursos superar mais e melhor então esses parabéns obviamente pelo trabalho merecem um reconhecimento ainda maior diante de tanta dificuldade e necessidade de recursos conseguirem tamanha superação para desenvolver o trabalho que desenvolve então mais uma vez muito obrigado registro aqui ao final desse trabalho agradecimento a participação de todos os deputados e deputadas na certeza em que no decorrer desse encerramento dos trabalhos da CPI a expectativa e a confiança de que o relatório do nobre deputado Cássio Soares possa apresentar não só o encaminhamento das denúncias mas o encaminhamento do qual a expectativa de que o governo do Estado se sensibilize cumprindo com a responsabilidade tamanha que impõe neste momento de cumprir com o investimento na saúde haja vista a capacidade que o Estado tem diante da arrecadação e a necessidade da demanda do enfrentamento a COVID não havendo mais nenhum deputado inscrito agradeço a participação de todas todos e todas e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares da senhora Cátia como convidada assim como do senhor Juvan Lacerda pela participação dos demais deputados e deputadas convoca os membros para a próxima reunião extraordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa noite a todos e a todas e a todos e a todas a todos e a todas a todos e a todas